Na altura fui para a Grécia, fui para Samos, que é uma ilha, na altura tinha 3 mil ou 4 mil refugiados, ou requerentes de asilo, que viviam em condições... Desumanas quase, não é? Não é quase, é desumanas. Mas eu ia um rato como assim. Tu estás numa zona cheia de pessoas, cheia de comida, com muito pouco saneamento. O que acontece? Ah, sim, desculpa-te. Cheia de comida? Cheia de comida... Há muita comida? Há muita comida... Não, não há muita comida... Sim, é isso. Boa correção. Então... Porque estes fotógrafos vão para os campos e andam a fazer banquete. É, é, é... Há um iPhone para chamar a Uber, não é? É para vir a Uber Eats. É os restos do mic. Eu acho que isso é das coisas mais violentas, que as pessoas que realmente vivem num mundo que nem sequer a palma da mão deles é, conseguem dizer sobre os refugiados e sobre a condição dos iPads ou dos iPhones ou... Essa... É mesmo... É violento para as pessoas que vêem, porque eles não percebem que aquilo é a única forma de eles saberem que a família que estava no Afeganistão está viva. Ele tinha fugido dos camarões porque a mãe dele era enfermeira. Na terra dele havia duas tribos em conflito e guerrilhas e a mãe cuidou dos guerrilhas do outro lado. Então espancaram e violaram a mãe. E a mãe disse, eu não te quero aqui e pediu para ele ir embora para encontrar uma vida melhor para depois a levar. Ele achou que vir para a Europa era melhor. E depois ele dizia-me isto e eu agora estou aqui há dois anos. Que hipótese é que eu e tu, Castro, temos no mercado de trabalho com alguém que tenha esta vontade de viver e conseguir fazer coisas? Zero, nós não valemos para nada. Do outro lado. Tu és parte do problema também. Ya. Mas sendo... Ya, querendo ajudar... Mas ao mesmo tempo? Ya. Eu vou ignorar aquela pessoa em sofrimento agora? Ya. A Catarina é a pessoa que eu penso. É. Ok? Mas há pessoas neste mundo com responsabilidade... De dar os pontos. De dar os pontos. Mais, há pessoas neste mundo com responsabilidade de não deixar as pessoas cair nesta metáfora toda. Pá, foda-se. Tu és meu merda nessas analogias, mas agora tá... Se nós olharmos para os factos, nós vemos que há muitas, muitas mais razões para nós estarmos otimistas em relação ao mundo e a uma melhoria do mundo, do que a percepção que nós temos que o mundo está pior. Porque as notícias más são mais mediáticas, porque as notícias más ficam mais na nossa memória. Acaba por ser isso, que é a tua segurança enquanto... Enquanto pessoa e enquanto mulher. Tu podes, desde os doze anos, treze anos, dizer eu vou comer uma gaja. Eu aos doze anos, treze anos, se eu dissesse isto, era uma puta. Eu vou mais chão. Ainda hoje... Pando, eu acho que estamos nesta conversa tipo, não faz sentido porque temos duas formas de ver as coisas distintas e... Pando, não faz sentido. Eu acho que não... Não faz sentido. Nós concordámos. Você quer que eu te diga? O quê? É fudido falar de feminismo com mulheres. Mas eu não estava a falar... Estas merdas, mano. Ele só queria deixar esta frase. Para o episódio número 60 de Nuance, junto com Catarina Paes Rodrigues. Também é médica. Mas foi convidada aqui por uma simples razão. Cunha. A minha irmã. Exato. O que faz dela? É uma pessoa interessantíssima. Percy. Cala-te ao Chico. Eu vou dizer porque é que ela está cá. Ela está cá porque faz parte do podcast. Desde o início. Ela está cá. Hoje está cá, mas a Catarina faz parte do podcast. E para quem está a ouvir isto no Spotify, eu vou explicar como é que a Catarina se parece. A Catarina é tipo um filtro daqueles de gaja no Chico. Vocês... 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 Peguem no Chico. Vamos deixar as pessoas votar. Comentem no YouTube. Não. Foda-se. Concordo que eles são muito, muito parecidos. Pronto. O pessoal agora vai parar no Spotify e vai ver no YouTube. Que são... E deixem o like. Exatamente. E subscrevam se estiverem subscrito. Estás no início. Estás no madalho. Estás no... E seguir o podcast e pôr-nos favoritos. Essas coisas. Que nós nunca dizemos. Nunca dizemos, não. Nunca dizemos, não. E hoje a Catarina está aqui. Porquê, Francisco? Porquê? Diz-me lá. Antes de passar para a Catarina, quero só contar esta merda. 2022 vai ser um ano incrível. Eu vou-vos dizer porquê. Ok. É uma lição de empatia para com o próximo. Eu vou-vos falar da pessoa que, para mim, tem mais empatia. E eu não sou como ele, mas é uma pessoa muito próxima de mim. É o meu pai. Eu vou-vos dizer o que é que se passou esta semana. O meu pai estava a chegar a casa e, à beira da minha casa, tinha uma entrada para uma IC, IC29. E o meu pai viu que estavam lá muitos carros parados. E então, como é perto da minha casa, o meu pai pensou que podia ser algum familiar, um conhecido. Então parou o carro e foi a ver o que é que se passava. E o que é que se passava? Era um gajo que estava a assegurar dois cães fila brasileiro. Estás a ver? Fila brasileiro? Não sou fila brasileiro da raça? Não conheço. Dois cães fila? Fila? Sim. Fila só conheço capes da fila. São cães gigantes. São mais com o Fox. Ok. Cães muito grandes, ok. Bum, bum, bum. E o meu pai viu aqueles dois cães e um gajo a assegurar nos cães. Um gajo não viu. O meu pai disse que tinha para a minha idade. E perguntou se precisava de ajuda em alguma coisa. E ele disse que... E o gajo estava bem estressado e disse ao meu pai que eu preciso. Estes são os cães do meu dono. Do meu dono. Do meu patrão. Porque ele devia ter uma empresa de procuração de cães. E pediu ao meu pai se podia segurar nos cães enquanto ele ia à casa buscar o carro que ele estava de moto. A procura dos cães. E o meu pai... Confirma-se o nome da raça e se for realmente... Eu sou um S. E ele disse que era um S. Um macho. Era um macho e uma fêmea. Um macho que pode pesar entre 64 a 82 quilos. É um cão grande. E o meu pai, a meia da tarde, disse ao senhor que... Rapaz, disse... Ok, eu seguro-me nos cães enquanto você vai à casa. Ele teve 35 minutos nem 129 a segurar 2 cavalos enquanto o gajo ia à casa buscar o carro para pôr os cães dentro do carro. E eu digo-te isso. Mas isto havia muito trânsito porque estava no meio da estrada. Porque ele teve que pegar nos cães. E encostou os cães depois à berma. Ok. Os cães foram bem comportados. O meu pai disse que a cadela estava um bocado agressiva. O cão estava... O macho estava mais com medo. Mas então havia muito trânsito porque ele estava no meio da estrada ou porque o pessoal era Mironi? Não, porque os cães estavam no meio da estrada. Só que são dois cães gigantescos. Claro. E também o que é Mironi. E é só esta parte mandar um props ao meu cota que é incrível. Quem é que é a pessoa que para para estar tipo meia hora, a meio da semana, dia de trabalho, para segurar dois cães. Se fosse eu contar esta história, não com o meu pai porque respeitinho é bonito e tu tem-lhe ao nosso pai. Tu dizias isso ou é empatia ou estupidez. A empatia e a estupidez andam muito de maus dadas. Fais a ver. Vocês não concordam comigo? Em algumas coisas empatia e estupidez. Eu vou lhes dizer este caso. De empatia e estupidez está um submarino a afundar-se. E há sempre aquele gajo que diz e está tipo três pessoas que ficaram presas no submarino. E há um gajo que diz sempre e aí eu vou buscar. Estás a ver? Empatia. Mas depois morre a estupidez. Estás a ver? Empatia. Mas uns filmes elegais sobrevivem. Ou morre dramaticamente. Mas pronto. Não sei se concordas, Catarina, que empatia e estupidez podem andar de maus dadas muitas das vezes. Não tenho grande opinião sobre isso. Eu tenho hipótese. Mas era só este cheirinho de uma coisa, de uma atitude bem louvável. É só que tu começaste a contar esta história e eu já não me conseguia não rir porque eu sabia que ia parar num momento de clímax em que eu me ia rir. Mas não parou. Não havia clímax. Só acho que é engraçado. Acho que é uma história bonita. Um clímax. Um clímax. Um clímax na história. Tu estás agora a dar a moral das histórias. É a forma como tu a contas. Tu és um verdadeiro contador de histórias. Eu sou a D.B. Eu sou a D.B. Tenho que explicar outra vez para testar números. Eu preciso mais números. Vem cá. Vem cá, D.B. Vem cá. Contrato vitalício com o D.B. Tu podes perceber aqui uma coisa. A moral da história que a Catarina acabou... A moral da história é toda esta, é a empatia. Mas o pico da história, o clímax da história para a Catarina foi o teu pai, no meio da estrada, assegurar dois cães gigantes. Já. Eu se fosse os cães que fazia, assegurava-nos cães e dizia vai, 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 pois vendia-os, que são cães caros como o caralho. Comprar mais uma câmara aqui para o estúdio e pá. Tu terias parado? Só podemos dar a corrida da vocês. Porque eu penso em vocês. Aquela parte do botão da conversa da avocado. Mas eu acho que isso é uma questão pertinente. Tu terias parado? Hã? Tu terias parado? Hum... Depende. Se calhar... Não sei, depende. Não, não teria. Não teria parado. Como tu começas muito confuso e acabas muito certo. E se fosse uma mulher bonita? Ah, não teria parado também, mano. Porque eu estou farto de gajas bonitas, mano. As gajas bonitas, tipo, têm que ser tratadas como as pessoas feias. Estás a ver? As pessoas normais. Pois têm. E os gajas bonitos também. Estão fartos também, mano. Mas eu perguntei-te se tinhas assim. Serias a mente. Não, não tinha nada. Estás chegando tanga. Se calhar tinha, que eram uns chihuahuas que ela tinha. Estás chegando uns chihuahuas. Agora eram dois cães fila brasileiros. Não sei o que não era. Mas pronto, vamos lá. Pronto. A Catarina. Já participou? Ninguém para hoje. Desculpa, desculpa. Olha, agora vamos contigo na próxima. Não, não, desculpa. Hoje é o Castro Dali aqui. Façam, façam, façam. Estou muito contente ter aqui. Ah, obrigada. Que é uma pessoa que nos... Tem saudades de mim? A dar-te na cabeça? Tem. Está bem. Estou de volta. Eu respeito a tua opinião como irmã do meu amigo. E minha amiga também. Agora. E enquanto pessoa também. Mas essa fica para a pós-produção. Sabes uma coisa que eu gostei desta apresentação? Durante imenso tempo, por exemplo, tu, na Aurélia, ou isso, eu era a irmã do Chico. E só a seguir aqui era a Catarina. E ele disse... Ao bocado de apresentar-me no Patreon foi... A minha irmã. Acho que nem sequer disseste o meu nome. Disseste. De volta. E agora isso, a Catarina... Mas não é por serem mulheres. A minha irmã. É porque se conheceram uma gaja, e se me devem com a gaja, é a irmã da minha amiga. Mas eu tenho imenso orgulho em ser a irmã do meu irmão. Se fosse ser a irmã da tua prima, que era esquisito. Que bom cara. Não. Quem é que não tem orgulho de ser a irmã deste fucinho? Mais ninguém ia na série. Eu sou a única. Mas... Pronto. Francisco, eu sei que estás aí a querer tomar rédeas. Ah, não, não, não. Vocês agora levem isto. Ele está a adorar isto. As pessoas vão perceber. Eu não ia fazer uma grande introdução, porque as pessoas vão perceber porque é que a Catarina cá está. Não é preciso estar ali em cá. Uma série de razões. A Catarina está cá hoje porque fez uma das coisas que para mim é um... E porquê é que eu falei da cena do meu pai? Porque é um ato de empatia. Não é de altruísmo, mas um altruísmo também. Entra, sim. Palavras caras às vezes para ti no bocado. Mas tipo, é um ato de empatia. Que foi uma coisa que tu fizeste na tua vida porque serviste de... Como é que eu ia arranjar este nome? Tu foste de facto... Tu não usaste pessoas com dificuldades para o teu proveito. É isso que eu quero dizer. É aquela discussão que já tivemos várias vezes. Ela não pôs no Instagram. Vamos sumarizar, porque já devem estar aí momentos muito curiosas. O Castro está a referir-se ao facto da Catarina ter sido voluntária, médica, num campo de refugiados e não ter colocado fotografias no Instagram. Mas não é por isso que a Catarina está aqui só. Sim. Quanto a minha e ao Francisco, ao PS, e a toda a gente que está a ouvir, o porquê de tu teres querido fazer aquilo, sendo que tu, como estás de medicina, tu tens... Não foi porque não tinhas nada para fazer, estás a perceber? Não foi tipo uma última opção. Vou fazer isto porque estou aqui um bocado perdida por aqui, estás a ver? Acho que não foi. Se calhar até foi, mas por parte do princípio tu estavas a estudar, tinhas a tua carreira, estás a vir à porta e quiseste tirar um ano, meio ano, o tempo que foi, para ir para um campo de refugiados. Sim. Então, correção, eu pus duas fotografias. Nenhuma delas com refugiados e nenhuma delas no campo. Por isso, o rapaz não senti na mesma. E por além disso... Não, não, mas a parte mais importante disso é que, de facto, não publicitei de tal forma que tu nem sequer te lembravas há uma semana atrás. Ah, eu sabia. Não sabia que era que tinha sido na Grécia. Ele perguntava-me todos os dias por ti. Ah, perguntava-me por isso. Pronto. Então, o ano passado eu decidi ter uma experiência... Eu queria acabar por fazer voluntariado, sempre quis, e queria fazer num contexto humanitário. E uma das coisas que faz com que, às vezes, o voluntariado e esta ideia... Ah, vou ali ajudar as pessoas que precisam. Acabem por não ser muito sustentável. É que as pessoas não sabem se têm, de alguma forma, uma capacidade emocional para lidar com aquilo, para ajudar de facto. Então, chegam lá, veem-se completamente desenraizadas e acabam por até desistir a meio ou ficar por pouco tempo de forma a que não consigam fazer, de facto, um projeto. Por isso, isso tudo teve um pouco na minha escolha. Eu sabia que queria, mas também sabia que há prós e contras de o fazeres. E então, eu decidi ir para a Grécia nesse sentido, porque acabava por conseguir ter essa experiência e perceber se eu era, de facto, alguma coisa... Ou se eu teria capacidade emocional para estar lá e para ter um efeito positivo. E estavas na União Europeia também, estavas mais segura, não é? Exatamente, é isso. Estavas no fim do mundo. Eu não me estava a desenraizar totalmente. Havia pontos de referência que eu tinha e, ao mesmo tempo, podia ajudar... A palavra ajudar não é propriamente certa. Podia estar lá a perceber e compreender e tentar dar uma contribuição numa causa em que eu acreditava que havia muito para onde trabalhar. E assim foi. E por isso é que eu escolhi. Na altura fui para a Grécia, fui para Samos, que é uma ilha. Na altura tinha 3 mil ou 4 mil refugiados ou requerentes de asilo que viviam em condições... Desumanas, quase, não? Não é quase. É desumanas. A maior parte das pessoas vivia numa encosta, toda a lamacenta, em que construíam as suas estruturas casa, que eram ou tendas. Uma favela, portanto? Sim, sim. A imagem que nós temos da favela é muito semelhante. Mas, ainda que as favelas até tenham mais estrutura, estão lá há anos e isto tudo isto são, as pessoas chegam, o campo foi-se expandindo, 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 de forma que está no meio de uma encosta. Lama, sem saneamento, sem qualquer organização, sem qualquer segurança. E pronto. E depois havia uns que tinham mais família, ou mais amigos, ou mais estrutura. Então, dividiam tendas e construíam tendas com estacas de madeira. Então, pelo menos, podiam estar um pouco mais confortáveis. Havia outros que tinham tendas que tinham que remendar e que depois remendavam porque havia um rato. Porque... O chão dessas habitações era do lamana mesmo. Em princípio, sim. Mas eu ia um rato como assim. Se tivesse um pouco mais de meios, tu estás numa zona cheia de pessoas, cheia de comida, com muito pouco saneamento. O que acontece? Ah, sim, desculpa-te. Cheia de comida? Cheia de comida? Cheia de comida? Há muita comida? Há muita comida? Não, não há muita comida. Sim, é isso. Boa correção. Então... Porque estes fãs já vão para os campos e andam a fazer banquete. É um iPhone para chamar a Uber, não é? É para vir a Uber Eats. É os restos do mic. Eu acho que isso é uma das coisas mais violentas que as pessoas que realmente vivem num mundo que nem sequer a palma da mão deles é. Conseguem dizer sobre os refugiados e sobre a condição dos iPads ou dos iPhones ou... Essa... É mesmo... É violento para as pessoas que vêem. Porque eles não percebem que aquilo... A única forma de eles saberem que a família que estava no Afeganistão está viva. E que se calhar uma semana podem estar a falar com eles. E podem saber que a família, sejam do Afeganistão, sejam da Síria... Sejam, por exemplo, também havia muita gente da África, de conflitos como o Congo ou Camarões em que têm guerras tribais importantes em que as pessoas são perseguidas por serem homossexuais, por serem simplesmente ativistas políticos. E eu conheci... Havia um rapaz que trabalhava connosco, que era dos Camarões. Eles... Basicamente havia pessoas que eram requerentes de asilo, que viviam naquelas condições e que às sete da manhã estavam com a equipa que fazia... da ONG em que eu trabalhava para traduzir as conversas. E às vezes eles tinham que traduzir conversas de pessoas a dizerem-me eu não aguanto mais a vida no campo, e eu quero suicidar-me. E aquelas pessoas que vivem exatamente a mesma coisa tinham que ouvir esta conversa e tinham que traduzir esta conversa. O que é uma coisa... Horrível, sim. Horrível. E isto eu agora divaguei para o iPhone. Muitos deles aprenderam inglês com o Duolingo. Sim, claro. Ou o Netflix para eles era extremamente importante. porque tinham conhecido alguém, um amigo qualquer que lhes arranjava uma conta. Ou isso. O telefone para eles era uma coisa essencial. Porque tu não achas... E maior parte eles não tinham um iPhone topo de gama. Tinha um telemóvel assim. Nenhum iPhone é só que é um iPhone. É simplesmente um smartphone. Exatamente. Um telemóvel é extremamente importante. Há coisas que passam a ter uma necessidade absoluta. Sim, mas precisas pagar algumas pessoas um telemóvel com touch e um iPhone. É a palminha da mão deles. Mas por acaso há uma coisa que é... Que eu acho que é até uma ideia muito errada que as pessoas têm é que as pessoas pensam... E se calhar também estou errado. Mas eu já vi documentários em primeira mão de pessoas que eu acho que as pessoas pensam que são os pobres que vêm para cá. E os pobres nem têm dinheiro para vir para cá. Normalmente são pessoas que têm classe média alta lá. Parece que foi eu que disse isso. Ah pá, não sei. Se calhar foste. Mas... Não, não. Porque eu não... Eu também não tinha... Aliás, eu quando estava a dizer... Eu fui para lá e uma das razões pelas quais eu queria ir e queria de alguma forma estar envolvida em algum projeto em que eu conseguisse perceber-me um pouco melhor sobre aqueles refugiados. Porque há alguma coisa com que eu empatizava. Que eu queria defender mas não sabia bem como. E quando cheguei lá percebi que era muito mais complexo do que aquilo que eu pensava. Do que seja um movimento de... Vamos abrir as fronteiras. O que quer que seja. As soluções têm que ser muito mais trabalhadas do que isso. E uma das razões foi exatamente essa. Foi que eu estava a falar na altura com um rapaz que era requerente de asilo e que me disse uma coisa muito interessante que é... As pessoas que eu via ali eram pessoas de classe média. Pessoas que viveriam bem. Porque elas tiveram que pagar um traficante para passar uma data de fronteiras terrestres. Tiveram que trabalhar a maior parte delas muitos anos ou alguns anos na Turquia em condições más para fazer a travessia. E depois tinham ficado lá presas. Porque houve um gajo que era que tinha um caminhão que traficava... É possa ser traficar. É traficar aquele pessoa. É traficar. Que levava 12 mil dólares na altura por cabeça. Primeiro. Ninguém tem... Uma família tipo mãe e filha são de 36 mil. 36 mil dólares. Quem é que tem sido lá 36 mil dólares? Posso te dizer que para tentar sair da Grécia a pé são para aí 5 mil, 6 mil euros. É. A pé. Sem segurança nenhuma. Com condições horríveis. Mas só para... Ou seja, nem é traficado num caminhão. Nem sequer isso. É para te arranjarem o... Às vezes só o open card. O visto. Tipo o visto, né? Isso a passar. É isto... E é por isso que eu estou a dizer que as questões são muito mais complexas. Quando tu começas a perceber que há de facto aqui uma rede enorme de tráfico humano tu começas a perceber que é mesmo difícil. Como é que tu vais lidar com isto? Eu acho que as pessoas... Eu tenho esta cena. Não sei se concordes comigo, bro. Que é, as pessoas têm... Pronto. Eu quando fui à Moldávia que foi o país mais pobre que eu fui. O pessoal de lá, estás a ver? O pessoal que estava uma servira tinha tipo melhor estrada móveis que eu. Tinha um hotel. Eu acho que as pessoas têm a ideia que é. Lá porque aquela pessoa tem uma coisa que eu posso ter também ou que eu se calhar tenha uma coisa parecida com a minha já se calhar pertence à minha classe social. Ou está no mesmo nível que ele. Quando eu... E ele tinha aquele telemóvel. Porque começaram a nem ser quanto é custar aquele telemóvel naquela terra lá. Estás a ver? Mas é simplesmente um gadgetzinho que tu podes ter mas que não influencia nada à tua vida. Há aqui duas... Duas linhas divergentes importantes, parece-me. sobre a questão política do telemóvel ou não estamos a falar de uma geração que ainda comunica como se um bom telemóvel fosse um símbolo de status e não algo normalizado. É isso, é isso. É tipo ter um... É por isso é que ele diz o iPhone. Exatamente. Não diz o Android. Pronto. E a outra é sobre... é uma divergente completa mas que me ligou ao pensamento proibicionista. portanto, por exemplo, a guerra das drogas guerra às drogas nos Estados Unidos e a política que acaba por ser mundial de criminalização e ilegalização dos estupefacientes financia toda uma economia paralela desse tráfego. E obviamente que os problemas são mais complexos mas a ideia proibicionista neste caso da União Europeia e de alguns países em particular que não abrem fronteiras completamente estas pessoas e tendem a fechá-las é algo que já vamos explorar promove toda esta economia paralela de tráfico de humanos. Sim, 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 sim. Era só... Sim. E só voltando exatamente àquela estratificação. Ele disse isso de todas as vezes pessoas de classe média pessoas que tinham poupanças não é classe média porque em tanto chegaram lá já não têm poupanças nenhumas. Sim, misturaram tudo. E no máximo têm alguns apoios que sejam do governo enquanto estão a fazer um processo que são claramente poucos para teres uma uma vida digna que são pedir à família se ainda conseguiram terem alguma família isso é uma coisa que tu não podes perguntar não é? Tu não perguntas a alguém se está onde é que está a família ou tens de tentar perceber tem apoio não fazes tens de fazer uma pergunta aberta pode correr-te mal essa pergunta nesse sentido as pessoas de classe alta tiveram o dinheiro para pagar um avião e pronto portanto estamos a falar de uma travessia terrestre seis mil eu nem sequer sei o que é que é o avião mas tinha levado ao avião aliás não é só pegar um avião como tu para o mostardão sim sei 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 porque eu tinha uma amiga aliás tenho vários amigos meus com países de passaportes discriminatórios e já estou aqui a dar uma conotação que representa uma opinião mas é que eu acho normalmente há países e nós não percebemos o privilégio que temos no nosso passaporte não percebemos que nós podemos chegar ao aeroporto e dizer eu vou viajar e pronto claro que tens de ter dinheiro para comprar o boleto de avião mas podes comprar o boleto de avião para qualquer lado e é muito difícil teres algum problemazinho no controle de fronteiras e noutros países não é bem assim e só por teres aquele passaporte já tens de pagar o dobro ou o triplo do que pagarias por um boleto de avião só para ter o visto que muitas vezes não é garantido então pessoas com com mais esmoios e pessoas de classe alta a sério às vezes o que tem é tipo o passaporte das ilhas Caimão ou qualquer coisa em que tem lá uma empresa em que os pais puseram uma poupança qualquer para eles poderem viajar com esse e não com um passaporte e aqui não estou a falar só de um passaporte sírio ou um passaporte afegão claramente são passaportes difíceis hoje em dia mas também um libanês ou um tunisino ou um egípcio ou um marroquino de países que estão estáveis libanês não tem mas os outros que eu disse estáveis minimamente e com pessoas que teriam direito a um futuro e a viver e a ter as mesmas aspirações que nós e não têm porque nasceram um lado errado eu tenho uma pergunta para vocês que é porque é que as pessoas têm tanto não toda a gente obviamente mas porque é que há uma parte da população que tem medo de refugiados e de imigrantes neste caso mais de refugiados porque é que as pessoas têm algum receio ao medo queres dar uma resposta? queres que eu faça o rant? por que tu faças o rant? então porque existe um sentimento mas com alma caralho espera aí é um crescendo estão crescendo não há cá deixa montar o colinho dele mas está a falar com Marcos Mendes me ouvindo? oh 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 tesão nisso irmão existe um sentimento de pertença e comunidade ou vários mas existe um geral e dentro de cada indivíduo existem vários tu tens enquanto ser humano olha biopsicossocial como disse a Inês aqui a semana passada e o Edgar Morin tu tens que sentir que pertences a algum grupo de seres humanos e a Blandina? a Blandina é que transmitiu do Morin mas eu não gosto nada da Blandina portanto não vou dar mais Cláudia professora de filosofia eu dei Cláudia a Candeias de português a semana passada à Blandina eu dou porque filosofia não é de cura a merda vai a teu raciocínio pronto sentimentos de pertença e comunidade se tu não estiveres tens um problema de empatia pode ser clinicamente diagnosticado com psicossociopatia não importa muito psicopatia bem ou seja tu queres proteger o teu grupo por isso é que se fala muito em tribalismo por exemplo clubismo numa aceção mais comum tu identificas-te com aquelas pessoas que partilham algo contigo e isso pode ser de qualquer índole pode ser a tua religião a tua crença política o teu corpo de futebol a tua zona de nascimento a tua cor de pele a tua orientação sexual ba 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 and so on que achas que tens que proteger os interesses daquele grupo e quando tu sentes que tens que proteger o interesse de um grupo que é o teu tu vais ter que ter inimigos porque essas coisas funcionam de forma dual há recursos tu queres os recursos para o teu grupo por isso é que existe esse medo de que e depois isso é no fundamental mas o medo é de que o outro grupo retire recursos e bem estar ao teu grupo nós todos temos um sentimento de pertença literalmente toda a gente que possa ouvir isto porque é humana ou compreender o animal pode ouvir isto mas não vai compreender e o animal também pode ter por exemplo o teu cão os teus cães o meu cão tem um sentimento de pertença perante a nossa família mas não se sente humano e nós temos ideias especiistas obviamente em que protegemos nós pomos a vida humana acima da vida animal pronto mas temos muitas vezes raça tipo espécie de raça e há todas as declinações tipo mamíferos são mais próximos tu te preocupas mais com a vida de um cão do que de um peixe tem olhos de um leão do que de uma enguia sim 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 pronto acho que é o tamanho até acho que há tipo uma espécie de tamanho se for deste tamanho desenvolvimento neurológico proximidade genética eu vou para o tamanho já dei o tamanho importa para ti? claro que importa foda-se tamanho de um bicho estamos a falar do que? não vou mais para a neurótica estamos a falar do bicho mas estamos a falar do que eu também tenho tudo importante claro que também importa até às vezes até coisas pequenas importam tipo os anos 11 tinhas lá um chinês que era pequenininho que conseguiu roubar sem ele mas pronto continuando estávamos a dizer dando o passo atrás à parte da comunicação política este sentimento é amplificado obviamente por algum tipo de comunicação política aquela que é mais patriótica em que se fala de nação de grupos de pertença e etc isto vai necessariamente tornar-se político mas é por isso que funciona muito bem o discurso de metade de um país a trabalhar para a outra metade receber subsídios suicídios metade de um país para isto metade para aquilo cria uma divisão interna uma divisão classista e dentro de todos os sentimentos de pertença que são ali que são levantados no discurso da direita identitária da extrema direita por isso é que funcionam politicamente mas quando tu tens a ideia de um estado de direito que tem que proteger os cidadãos tens direitos e garantias tens direitos, deveres e garantias mas os direitos e garantias que o estado te dá deve dar a ti e ao teu grupo de pertença àqueles cidadãos por isso esta volta toda para ir à origem daí o sentimento anti-imigração ou o medo porque isto é uma tática de medo daí o medo para com imigrantes e requerentes de asilo refugiados também já foi ultrapassado pelo politicamente correto não, não eu estou a dizer requerentes de asilo porque os refugiados acabam por ter o estatuto as pessoas que estão nas ilhas são pessoas que estão num limbo olha, é o purgatório já porque ainda não falámos no episódio da religião é o purgatório quem vem aí outra vez elas estão à espera que se avalie o seu processo portanto se sofreram o suficiente para serem refugiados na Europa de antes o stress pós-traumático contava quando eles perceberam que os campos poderiam em si fazer stress pós-traumático e por exemplo estar em uma data de pessoas naqueles barcos poderia só por si fazer stress pós-traumático por acaso tiraram isso das licenças para dar o há dois conceitos que é uma que é o open card em que é um permitem sair das ilhas que são um hotspot entre a Turquia e a Grécia portanto nós ouvimos falar muito de lesbos porque é exatamente isso é onde as pessoas estão presas porque elas não podem nem ir para a Grécia porque elas estão ali na fronteira com a Turquia não podem nem para o lado nem para o outro exatamente então são obrigadas a estar na Grécia e depois tem o open card em que já podem estar na Grécia e também há alguma mobilidade Passa-se como se fosse com os judeus quer dar-se acabar a terra para eles não é? e daqui a uns tempos a regressa desaparece nem será que a pizza vai o judeu o sentimento que pertence ao judeu é um caso muito interessante pode puxando para isso até já falei aqui porque é verdade porque os judeus são bem racistas os judeus muitos deles e isto aqui não é eu não estou a generalizar estou a generalizar estou a generalizar estou a generalizar os judeus todos individuais existe em Israel mano as equipas de futebol de Israel e sendo que futebol já falamos aqui sobre isso futebol é um espelho da sociedade eles não aceitam muçulmanos por exemplo tipo não aceitam as instituições israelitas têm em si mas o povo mas os adeptos ou seja não são todos obviamente tu tens os mesmos comportamentos adeptos do que os adeptos dos super dragões eu não que é aquilo que associas à generalidade dos adeptos dos super dragões não 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 mas aquilo que tu disseste tirando para o barrasolinas ocasionalmente se tu gostas de acessar do desassentimento de pertença é um pouco o mundo na palma da tua mão se tu só vires aquilo tu não vais questionar assim tanto eu acho que isso acontece muito e depois quando acabas por questionar e te confrontar com experiências as coisas acabam por ser um pouco diferentes um pouco bastante há um livro muito fixe que é sobre a questão israelo-palestiliana não é um livro factual é um livro bastante factual mas não é para explicar o contexto histórico é de um livro de um médico que ficou muito famoso no youtube porque numa das primeiras antifadas sim ou não foi na primeira ou na segunda foi uma das grandes guerras em que basicamente houve muitos mísseis a serem atirados nomeadamente na faixa de Gaza e o senhor era conhecido por ser uma pessoa que juntava porque ele durante muitos anos tinha trabalhado numa quinta israelita então apesar de ouvir o discurso de ódio de ah os israelitas tratam-nos mal do lado da palestina e perceber até a aversão que os israelitas tinham deles e perceber que na faixa de Gaza eles viviam em pobreza e ali as pessoas viviam com condições ele criou relações e já não percebia um pouco mais tinha aumentado um pouco o conhecimento dele a seguir foi estudar medicina na altura acho que foi para o Egito não tenho a certeza e a seguir acabou por ser um dos primeiros pessoas a fazer especialidade primeiros árabes a fazer especialidade num hospital israelita ou seja ele trabalhava par a par com muitos israelitas que começaram a olhar para os palestinianos para os árabes de forma diferente porque estavam a ser confrontados com alguém de tal forma que ele começou a ser quase e as pessoas gostam muito isso que são os tokens que são aquela pessoa que mostra que do outro lado as coisas são melhores e isso é como aquele black jornalista que deu-se com que agora foi um dos melhores amigos daquele líder neo-nazi lembras-te daquele gordinho que cantou jazz que nós já falamos sobre isso acho que sim 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 mas não é bem a mesma coisa não 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 porque este não foi não é usado para a propaganda não é um token tipo o Luke Mombito no Chega o negro do Chega não ele é um token para dizer há possibilidade era exatamente o ele explicava sim mas o Luke Mombito é tipo é literalmente tipo uma pinhata que está ali que as pessoas sabem não mas não era era jornalista o que ele lá esteve o que ele lá fazia humanizava as relações o que a Catarina está aqui a dizer do token é de que é politizada aquela figura para os israelitas dizerem vem nós é que sabemos fazer as coisas há oportunidade de ascensão social através de nós e não havia muitas conversas ele tinha muita muita questão apesar das dificuldades todas a família dele continuava a viver em Gaza ele todos os dias passava por um processo discriminatório muito difícil que era passar a fronteira porque só a fronteira era difícil passar ele até tinha os vistos todos e as coisas todas porque há uma fronteira entre Israel e Palestina nomeadamente para ir para a faixa de Gaza pronto ele ficou conhecido porque foi alguma dessas entifadas eu já não tenho certeza acho que foi a segunda mas estás a dizer uma entifada que é um ataque de Israel sobre a faixa de Gaza isso não é uma entifada então uma entifada é um conceito do do Corão sobre olha por exemplo a cruzada a cruzada foi a versão cristã de uma entifada generalizada como é que se chamou? fala que é dos strikes sei lá uma quarta-feira normal de Israel atacar para os primeiros não mas há dois momentos importantes na história pronto de qualquer forma pronto há um ataque enorme às israelitas e por acaso e ele fazia e porque eles estavam neste momento de guerra não sei o que é que foi mas num momento mais apertado de depressão então o senhor estava tinha quase todos os dias entrevistado pela televisão israelita e há um dia em que bombardeiam a casa dele e ele liga para o amigo dele vivô não é? porque todos os dias quase falavam com ele por telefone a dizer em desespero porque tinham destruído a família dele mataram a família mataram a família mataram a família dele ali toda ele mesmo assim e o livro chama-se não faças mal e a ideia dele ele continua a acreditar num projeto de construção da casa agora ele vê os dois lados sabes o nome dele? ah não peço a verificar isso a recomendação é não faças mal não faças mal é um livro é um livro mesmo pesado porque é um livro em que tu mas é mas é mas é não é vida dele Henry Marsh tu podes pôr Doctor of Gaza é Henry Marsh não não isso isso é outro livro se calhar estou a trocar o título pois põe Doctor of Gaza e Zeldin Abuelais olha por falar sabem que esta semana lembrei-me porque já sabíamos que íamos falar sobre isto lembrei-me de uma coisa que aconteceu em Portugal com uma grande artista chamada Joana Vasconcelos que foi um tornou-se um meme de uma ignorância não era maldade não achei que fosse maldade mas era de uma ignorância tremenda acho que até foi o 5 para a meia-noite que fez não sei se vocês se lembram quando isto dos refugiados foi para em 2013 14 não sei se foi nessa altura que foram falar 2015 que houve aí uma multidão de refugiados para Portugal isso foi muito falado e fizeram-lhe uma pergunta que foi se você fosse refugiada o que é que levava na sua mala? vocês lembram-se disso? ah deu-me tão problema lembram-se disso? acho que até foi posterior a entrevista sim que a Joana Vasconcelos se fosse refugiada levava um portátil para trabalhar levava uma caneta para desenhar e levava um terrível favorito e a minha questão é se tu fosses refugiada o que é que tu levavas na mala? estás a ver? o que tu levavas? imagina tu seres ignorante ao ponto de achares que vais lá ao teu PC para trabalhar não sei eu acho que é um ponto de vista ignorante não é de maldoza é ignorância sim e não ok sabes que há uma economia no campo de refugiados primeiro exatamente o alarma também sim obviamente nos sítios não tenhas mínima dúvida que no desespero droga e álcool são questões muito importantes sim mano aquele não é tipo não há guarda é só por causa é só por causa daqueles álcool são muçulmanos nem todos e primeiro não é e nem todos os muçulmanos não me vêm de álcool por exemplo tinha uma senhora um senhor da Somália tu dirias que era muçulmano ou não? da Somália? sim não é muçulmano é muçulmano normalmente tem a maioria muçulmana e normalmente a maioria muçulmana do campo era era a maioria das pessoas somálias somalianas somali no campo eram muçulmanas aquele senhor era muçulmano mas já não aguentava e começou a refugiar-se no álcool então naquele momento ele estava com um problema enorme estava a falar comigo só porque estava a pedir alguma coisa para dormir ele não conseguia dormir e dizia tipo a minha vida está péssima eu não saio daqui e agora estou segregado da minha comunidade ok porque depois as pessoas juntam-se em comunidades há comunidade afegã há comunidade síria há comunidade normalmente africana junta-se mais mas depois mesmo na africana há dos próprios países a que possam pertencer e os somali tinham uma comunidade muito forte e aquele senhor como até tinha começado a beber porque já não aguentava quer dizer a única forma de eu viver e tinha sido rejeitado pela comunidade dele por isso depois ainda agora imagina porque mas o que é que isso tem eu estou a perceber mas o que é que isso tem a ver com tipo levar uma coisa de trabalho para lá é isso que não isso não tem nada a ver foi só porque tu disseste erva drogas existem muito porque é um mecanismo de escape o que existe numa sociedade existe ali aquilo tem que funcionar como sociedade as pessoas não estão lá tipo duas semanas não estão lá está bem bro mas tu estás este tipo de discurso levava o meu portátil levava isto esse tipo de discurso é o mesmo discurso de dizer eles vêm para cá com telemóveis mas a pergunta é que é absurda que te parece a pergunta é que é absurda nisto tudo não é resposta claro a resposta é como é que uma pessoa que provavelmente nunca sequer pensou o que é que é dificuldade ultrapassar uma fronteira ultrapassa a Joana Vasconse não consigo aqui está a reação da Catarina tipo se calhar olha a pergunta é que é absurda agora explicando só eu rimo do portátil só por uma questão interessante havia lá eu só vi até ali uma pessoa que tinha um portátil mas nomeadamente há muitas escolas de muitas ONGs não é só ONGs médicas que existem há ONGs de ensinar a falar inglês sim sim de passar o tempo por exemplo para as mulheres passarem o tempo pois outra coisa que acontece nos campos refugiados é há muita violência há muita violência sexual pronto então é importante proteger as meninas e e as senhoras nestes contextos em que tu estás as pessoas foram reduzidas ao pior as pessoas são um número elas deixaram de ser tratadas pelo seu nome são um número elas estão habituadas a mostrar-te um cartão e ninguém olha para elas e diga bom dia vai chorar senão também começa a chorar não mas mas é é o que acontece o computador e o rim disse para essa pessoa esse rapaz estava ali há dois anos e meio ele tinha 27 anos acho eu era pouco mais velho do que eu e ele tinha fugido dos camarões porque a mãe dele era enfermeira e a mãe dele ajudou porque esta foi a história que ele me contou que na terra dele havia duas tribos em conflito e guerrilhas e a mãe cuidou dos guerrilhas do outro lado então espancaram e violaram a mãe e a mãe disse eu não te quero aqui e pediu para ele ir embora para encontrar uma vida melhor para depois levar e ele achou que ir para a Europa era melhor e depois ele dizia-me isto e eu agora estou aqui há dois anos e ele de alguma forma não sei dinheiro de casa do que quer que seja ele fazia crowd fundings a certa altura ou alguém um voluntário antigo dava eu deixei lá metade da minha roupa pronto dava um computador mal usado ele tinha um computador ele trabalhava na ONG nomeadamente para depois carregar o computador no nosso contentor e trabalhar lá no seu projeto para fazer uma ONG para que as pessoas não tivessem que sair dos camarões a vida não fosse tão difícil lá que as pessoas ficassem e achassem que a Europa era um destino por isso eu ri-me só pelo computador porque lhe dava uma esperança quero pedir publicamente desculpas às Bona Vasconcelos passei sete anos da minha vida a falar mal dia por causa dessa resposta que deste peço desculpa há alturas por exemplo havia lá um rapaz que era das pessoas mais perdidas pronto simplesmente tinha perdido muita esperança e e eu acabei por mudar bastante bem com ele e uma das e ele tu vias eu sentia quando ele estava pior quando eu começava a brincar com ele um tempo que estás a ler isso não não tenho lido esta semana porque ele não conseguia ler mas nas semanas em que ele lia ele pelo menos tinha um raio de um escape muita gente trabalhava havia um um outro rapaz afegão que era espetacular as pessoas a comunidade afeguei chamava-lhe o chá o tipo o rei ah porque ah pá o tipo ajudava toda a gente era aquela pessoa que ajudava toda a gente ele não tinha um dia de folga ele trabalhava naquelas ele dormia naquelas condições horríveis mal ah tipo no chão e todos os dias ia trabalhar para uma anja diferente ele tinha folgas da nossa e nos dias de folga da nossa ia para outra mas recebeu dinheiro eles? ninguém eles não recebem eles recebem zero eles recebem alguma comida melhor do que aquelas que lhe dariam no campo e alguns que nem sequer deixam é um estágio portanto é pior que um estágio o troco deles é que às vezes por exemplo podem ir de manhã e se a clínica estiver muito vazia trocam ali e dormem um bocadinho no quente é ao ponto a que chegamos pronto e esse rapaz em fogão trabalhava todos os dias simplesmente porque eu dizia ah pá tá vindo há um dia que tu tens de descansar ele não se eu parar eu olho a minha volta e se eu olhar a minha volta eu pego esperança pelo menos assim eu não penso e isso faz sentido para mim faz sentido isso essa forma de estar de pensar neste caso eu acho que por exemplo a pergunta está a primeira pergunta está uma estupidez mas a resposta aí é que tu dá-te eu nunca fui colocada nessa situação e tenho tipo a maior sorte por não ser não faço ideia tu não me faz ideia que pessoa és num momento deste não eu não faço eu penso sempre no pior se vai ser a pessoa que se vai suicidar se vai ser a pessoa que se vai drogar ou matar se vai ser a pessoa que se vai agarrar a uma família houve lá uma miúda que trabalhava connosco que conheceu lá um rapaz de alguma forma ele juntou-se a ele e estava a engravidar ela disse estou farta de esperar pelo menos assim tenho uma família espera porque aquilo também lá está aquilo há condições é que está assim e que já é tipo uma é limbo é purgatório é tipo sei lá é tipo em arcaíno estás a ver a cidade de baixo é é tipo zone é tipo zone exato isto aqui é uma referência mas basicamente é é tipo uma cidade no esgoto estás a ver sim e porque tu tens imensas histórias de vida tu estás a pensar e tu tens as pessoas que eu te dei foram pessoas que eram muito mais difíceis até porque eram muito próximas da nossa idade mas depois também tens pessoas de 50 anos com filhos e isso tudo mas vocês lá as pessoas fugiram do Irão e tu pensas o Irão é um país desenvolvido relativamente aos outros tu pensas em guerra sim são em caviaros bacanas ao pequeno almoço mas tu tens isso ou tinhas um sírio era um tipo porreiro que tinha 40 anos era voluntário connosco tipo estava lá mesmo só para passar o tempo e para conhecer pessoal internacional porque ele tinha trabalhado durante imensos anos nos Emirados Árabes Unidos tipo numa engenharia super especializada quando começou a guerra foi chamado para a guerra porque ele estava tipo naquele serviço militar que tens de ficar chamado e ele foi lá tentou sobrenar alguém para não ir na Sieno no ano seguinte voltou a ser chamado não tinha outra pessoa tiraram-lhe o passaporte qual pessoa é que ele tinha? e fiquei assim em foto de saber de uma pessoa uma pessoa que ainda tinha olha sabes o que é que ele levou? o relógio ele tinha um relógio bom tinha pilhas? não sei honestamente não me lembro não era um relógio tipo super era um relógio mas era um relógio claramente tu vias que era um relógio de uma vida antiga e ele dizia tipo tipo eu não posso perder isto não porque se lembrava da vida antiga dele isto é tipo campos de concentração contemporâneos não há duas mortais mas há vidas de merda ali a acontecer sim porque num campo de concentração também tinha as pessoas que trabalhavam lá estás a ver? não é tudo chegavas lá ias morrer assim se formos tomar essa essa ação sem a relativizar fica difícil não é? sim te leva a um campo de concentração isso é outras coisas sim mas é são condições terribles uns vão lá ter porque não querem e os outros vão ter porque querem sair dali há um bocado de agência estava a falar e as pessoas que estão lá no campo estão a tentar ajudar-te as que estão no campo de concentração sabes que eu vi eu vi uma cena muito engraçada só fazendo um pequeno um pequeno um pequeno um pequeno parênteses que foi tu hoje em dia tu pagas para ir a Auschwitz pensa nisso é verdade é um bocado é bem irónico não é? tipo é irónico é tipo tu pagas não lembro se paguei quando foi não pagas para ir a Auschwitz mas tu vais para Auschwitz tu queres ir lá estás a ver? sim e há 60 anos atrás não é só engraçado tu ver como é que as coisas te mudam mas há bocado porque nós há bocado falámos sobre a espiritualidade uma das coisas mais importantes sabes principalmente os africanos lá estavam a maioria seriam cristãos sabe todos nós não tínhamos às vezes ao domingo nós não tínhamos tradução de francês porquê? estavam todos na missa e era a cantar e era tipo um momento tudo o que é que tu vês opa uma merda de vida não me encosta mas há mas há amigo tu não conseguiste trabalhar porque as pessoas porque as pessoas estão a cantar mesmo felizes e tipo não é felizes mas é naquele momento as pessoas estão a construir houve um incêndio eu cheguei lá tipo 2 ou 3 dias depois de um incêndio e até te posso dizer as pessoas acham muito os incêndios o que é que pode acontecer pode ser fogo posto pode também pode ser não tens mínimas condições de vida e uma senhora decidiu exatamente e uma senhora decidiu tentar aquecer-se e pronto e incendiou a tenda impermeável a tenda impermeável está assindo a outra incendiou a outra infelizmente não houve mortos toda a gente se conseguiu salvar estão todos na igreja mas foi Deus a primeira coisa a ser reconstruída e a maior a ser reconstruída foi a igreja foi a igreja porque era o momento de congregação dele deixa-me só dizer isto ao teu irmão que é pessoas que e já ia cair mas não caiu pessoas que usam a religião a religião que me escapa para se sentirem melhores com elas próprias id não me chateiem com isso mas id sejam felizes pessoas que como há muita gente que a religião rebaixa estás a ver e tem uma vida pior por causa da religião que há muita gente disse é que não mas sim bro é como ir ao bingo estás a ver quer ir ao bingo sentes-te bem ir ao bingo vai ao bingo tipo meu mas é verdade qualquer maneira que tu faças que te sintas bem contigo se é cantar se é pensar que há uma entidade superior a ti puto vai e diverte-te e faz amigos é só por isso estão à parte porque isto é um podcast católico eu aprendi a fazer aquela merda que eu fui ver é isto não sabias isso João Paulo é o crédito não sei tumba está aqui o castro acabou de fazer o crédito para quem nos ouve ai João Paulo que eu fui à Netflix a tua mãe te subiu isto ficava toda a tua larga não mas mas só estamos a falar de religião de religião e sobre os 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 problemas sociais lá ou seja falaste em droga adição no geral imagino vários tipos de coisas falaste em violência sexual falaste em violência no geral ou seja além de tudo isto as pessoas lá estão envolvidas num clima de violência constante que problemas são exato que tensões são essas são aquilo que a primeira há uma questão que é importante que é enquanto voluntários da ONGs o governo grego proibiu-os de entrarem dentro dos campos porque e enquanto eu lá estava também proibiu-os tirar fotografias e vídeos portanto se calhar estamos a aproximar um pouco mais de um campo de concentração pronto portanto eu nunca entrei no campo verdadeiramente estava sempre muito a pé e eu o via claramente havia nós estávamos era uma encosta portanto eu via muito bem tinha amigos lá está nomeadamente as pessoas que trabalhavam connosco que se tornaram meus amigos e até vídeos ou quando eu fui embora vídeo às chamadas portanto as ideias que eu tenho foram muito que me transmitiam mesmo os doentes porque um dos maiores problemas é quais são os problemas psiquiátricos que existem existem lá há momentos em que as coisas estão bem se há um pouco de tensão seja porque a comida veio cheia de bichos para toda a gente seja porque há duas semanas a chover a questão é aquelas pessoas estão com tão pouco que qualquer tensão é quase é isso há uma prisão porque existe violência nas prisões se tu estás numa condição completamente desumana tu também perdeste aquela questão que é o outro e se calhar por normas também já és uma pessoa violenta para estar lá em alguns casos sim na prisão mas ali não ali não ali não sim mas de ficar água não vamos comprar uma pessoa que fez merda para estar ali uma pessoa que não fez que estar ali não é uma não é uma questão mas a questão de estares enclausurado estares despido da tua identidade estares num num sítio de tensão num sítio em que te sentes inseguro até o mais chante se passa e há uma coisa muito importante é isso estás completamente tu perdeste a agência tu estás completamente dependente de outro trem entende? que tu nem sabes bem quem é exato é isso e o embaixado português ajuda-te lá não tem nada é que imagina tu podes sentir quase tudo isto e ainda pá eu vou à procura do meu vou fazer qualquer coisa para mudar esta circunstância essa é a semelhança tanto na prisão como num campo de refugiados como num campo de concentração tu não tens essa hipótese pois não pois não eu tenho uma pergunta que é existe que é mais uma curiosidade propriamente uma coisa até interessante se perguntar mas existe como aquilo já há quanto tempo é que por exemplo o campo de concentração lá na Grécia há quanto tempo é que já existe uma micro sociedade quase uma sociedade neste caso o campo de Samos começou em 2015 2015 quantas pessoas há albergue aquilo para 10 mil 20 mil 10 mil mas entretanto foi para 2 mil e neste momento está acho que nos 500 ou 400 pessoas porque eles decidiram mandar muita gente para a terra porque eles queriam desativar o campo e construíram simplesmente um campo mais pequeno pera 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 não 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 vamos só falar vamos só falar para onde está a dar o dinheiro da União Europeia fizeram um campo o que é que é o campo? onde é que gastaram dinheiro? não foi nos contentores que puseram os contentores são iguais àqueles em que foi nas escolas quando os alunos estão quando estão a fazer as obras sem o ar condicionado atenção obviamente que não vamos dar esses luxos às pessoas que moram lá ai nós tínhamos na escola tu tinhas ar condicionado? eu não tínhamos e depois portanto uns contentores umas casas de banho até aí pronto condições e depois duas grandes cercas com cimento arame farpado então o dinheiro foi dar as trupe há dois muros não é um dois é uma prisão aquilo quem não souber aquilo é uma prisão mas a minha questão que é que se deve desculpa só para você esta que é que se deve essa redução populacional do campo de Samos? então porque fizeram open cards a muita gente e depois quando as pessoas começaram a ver que iriam para a prisão que ficaria mais porque até aí eles tinham alguma mobilidade porque eles não os poderiam prender verdadeiramente naquele sítio estavam a tirá-los de alguns direitos humanos que eles ainda teriam que era pelo menos poder ir ao supermercado ir à farmácia e dar um passeio mas mesmo com o covid isso até diminuiu porque agora tinham o lockdown para dizer não agora ficas neste ambiente e com isso muita gente foi embora portanto por exemplo a maior parte da equipa que trabalhava connosco nenhum deles recebeu o open card todos eles foram embora foram embora pagaram um traficante pronto isso é importante também saber se foi embora porque quis ou se foi embora se quiseres depois cortamos esta parte não não há vontade há vontade mas a minha questão é não porque eu acho que é importante as pessoas perceberem que as mesmas pessoas que voluntariaram do seu tempo e que tiveram este compromisso de estarem lá a trabalhar em circunstâncias difíceis e isso e se alguém olha para mim ah que boa pessoa que altruísta e tudo mais então o que é que eles são? Deus? não em condições de merda estarem a fazer isso e depois e com passados e histórias e vivências difíceis e dois anos ali que só por si já deveria merecer asilo e não tem open card tem rejeições, rejeições, rejeições apesar de provas insuficientes sim e documentos onde é que encontram aqui dois argumentos muito importantes a fazer a nível político o primeiro é é evidente que há quem queira proteger cidadãos pronto, pode ser portugueses mas cidadãos de uma nação contra estas pessoas, não é? porque que hipótese é que eu e tu, Castro temos no mercado de trabalho com alguém que tenha esta vontade de viver e conseguir fazer coisas zero nós não valemos para nada por outro lado e não ter fio ao sushi e vi um bacano um brasileiro atenção eu te levantei e me disse tu és incrível o gajo estava com um pilho de copos mano e eu até mirei para ele e se fosse eu e eu pegava num copo e ia para a mesa e o bacano empilhou tipo copos e fez tipo gigante mano um metro de altura de copos sim e o que é que ele pode competir com um terceiro gajo está cheio de vontade de trabalhar de um lado para a nossa economia noutra perspectiva política porque isto é ótimo não é? recebemos pessoas altamente motivadas e produtivas eu acho que isso até foi dito num dos debates agora primeiro foi com o Rui Tavares exatamente mas primeiro eu acho que uma das grandes falhas da nossa política é estar completamente atrasada de falar sobre alguma questão relevante para a sociedade de 2022 mas a parte disso foi exatamente o Rui Tavares que disse isso que é num dos países mais e o Chicão também disse atenção o Chicão o Chicão é de uma direita solidária crista é chamada direita americana este lado do outro mas pronto sim desculpa disso num dos países mais envelhecidos se calhar nós precisávamos era de ah esse é um argumento muito utilizado estas pessoas para além de serem pessoas e eu acho que só por aí e nós pudermos criar condições é isso isso para mim é o ponto é o objectivo e agora vou eu ser beconinhas mas esse é o objectivo que é são pessoas são pessoas estamos a falar de pessoas não estamos a falar de sacos da rua estás a ver? é pessoas são de facto mas olha como a situação dos grupos de pertença entra imediatamente claro que as tensões históricas etc é diferente em Portugal depois de 1974 recebeste estimativas variam perto de um milhão de pessoas os retornados nunca houve uma questão de terem basado as colónias os patriotas não foram os que basaram? ah desculpa desculpa confundi tal pensá estás a falar dos que estavam a ultramar e foram para a França e para o Luxemburgo não não estou a falar das pessoas que estavam nas ex-colónias e voltaram sim e que voltaram muito com famílias né? já estava a falar de um país de um país com uma população de 8 ou 9 milhões receber quase 1 milhão então se vem agora para receber nós temos por isso temos as contas o Chicão pois é isso o Chicão disse isso eu não sei se é verdade é verdade que era um super nós íamos ser tipo militar era uma coisa assim parecida que é pouquíssimo e não é só isso e temos atitudes que não são que não são que não são de abertura que eu acho por exemplo ah e isto acontece na área em que eu trabalho nos cuidados de saúde acontece muito isso a tua indisponibilidade para tentar comunicar com alguém que não fala a tua língua não principalmente na área da saúde por muito mais que tu estejas num centro de saúde que falo sempre português não deve fazer com que tu não tentes falar pá há google tradutor há mãos há mãos há está bem e tudo mais e eu tive exemplos muito bons há um centro de saúde em Lisboa que faz um trabalho espetacular em integrar as comunidades imigrantes que estavam excluídas da saúde exatamente porque ninguém fazia o esforço de compreender a cultura deles e sequer tentar comunicar mas também tive muito maus exemplos de médicos que é epa agora vem-me esta pessoa não percebo nada dela e estão a tentar despachar e eu acho que isso depois cria esta questão que é ok vamos preencher as cotas sim mas também temos que sensibilizar a sociedade para receber e para criar os mecanismos para que as pessoas se sintam bem aqui eu tinha uma pergunta que não fiz mas que para mim interessante que é já haveria tipo uma espécie de máfia lá dentro porque como tu disseste havia tensão as pessoas andavam ali todas malucas na cabeça é tipo qualquer coisinha tipo se calhar até partiu um pouco o confronto físico tu disseste que era uma sociedade violenta podia ser não é uma sociedade violenta atenção tu não estás não não eu disse que havia violência é diferente mas eu pensava que era tipo até havia tu estás a pensar muito em homens há miúdos eu vi eu via pequeninos que pediam uma caneta isso que era para fazer na prisão que na prisão uma caneta sabes para que é que serve não sabes? tá na jugular que queriam abraços e que sabes porque é que eu não queria dar-lhes abraços eles podiam ter sarna já percebes? a questão é exatamente essa exato já mas não havia mas não havia mas não havia mas já não havia é a mesma questão que é não havia já há miúdos há miúdos lá há famílias não não estou só a dizer não jornalizes há violência mas é a mesma coisa que pôres toda a gente de Gondomar junta à beira do rio Doro ali e tipo só num bocadinho ia ser um muro que nos ia parar a cabeçada ao muro mas eu também quero dizer há pessoas como tu mas há pessoas como a tua mãe e como o teu pai o teu pai ia tentar tipo ei ei calma vamos ser há cães de fila brasileiros para perceberem esta referência tem que ver o início 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 mas não é mas foi muito fixe não mas atenção eu não fizeste a pergunta numa de dizer que as pessoas estão lá são violentas atenção porque quem sou eu para dizer que aquelas pessoas estão naquelas condições são violentas eu já fui violento na minha vida por muito menos se eu estou a dizer é porque todas as sociedades a máfia foi criada para proteger as pessoas inicialmente a polícia sem dúvida sem dúvida sem dúvida que haverá pessoas que terão mais maleabilidade ali nas coisas que outras não sei os círculos e isso mas há tudo tu organizas-te há artistas há barbeiros eu também já fui para a empresa agora pronto não mas há há pessoas que lá que a função da mini sociedade que eles criam é serem músicos são os músicos do campo há os barbeiros há as pessoas que arranjam coisas portanto sem dúvida que como em qualquer sociedade têm que ser protegidas deve haver lá o mafioso não sim sim é isso agora não sei quem é ou pessoas que se organizam de maneira a ganhar influência sobre outros sim sim porque pá há sempre um poder acima porque a moeda de câmbio lá muito importante é a palavra eu respeito poderá ser poderá ser porque nós cá tocámos as coisas com o dinheiro mas tipo tu tens a tua palavra dizer aquele gajo é uma pessoa respeitável aqui dentro sim nós estamos a ter a perspectiva da Catarina muito valiosa muito preocupada e cuidadosa porque está a transmitir aquilo que as pessoas que estavam lá dentro transmitiam imagina o que uma pessoa que lá esteve dentro é capaz de te transmitir vamos todos fazer figas para ver se os meus amigos que estão neste momento quase todos a requerer asilo noutros países algum deles se lhes seja dado refugiado e eu pago-vos o avião até vir aqui algum na Biela Rússia? não ainda bem pois já sei a minha cota por acaso desculpa só assim uma ideiazita tu sais da república democrática do Congo e vais para a Biela Rússia vês a pé passas dois anos acessamos o avião que te consegues é para a Biela Rússia e saís na Biela Rússia estás lá faz lembrar uma uma coisa gira disso dos sentimentos de pertença ok? não teve nada a ver foi só por torceres do Congo havia muito poucos mas havia muitos ou havia muito poucos mas ainda havia alguns pongoleses cujos pais eram portugueses pode haver sim sim porque eram nem portugueses ou falavam português eram de Angola ou seja a certa altura eles ficavam super felizes por falar com a língua já havia o médico na altura havia uma rapariga também como eu e quando havia lá alguém que falava português não havia lá um sentimento de pertença e proximidade pá não vou precisar traduzir as minhas palavras é completamente diferente tu dares uma consulta e principalmente quando as pessoas estão a falar de coisas difíceis para elas e tudo mais em que as pessoas te percebem ou quando tens um intermediário não é? por exemplo uma das coisas mais interessantes é a senhora muçulmana e nós só tínhamos intérpretes árabes homens e o exame físico nós tínhamos uma cortina e eles ficavam do lado de fora eu aprendi uma data de palavras árabes para ser eu a falar com a senhora enquanto ela estava ali mais desnudada para ela não ter que estar a ouvir até não podes dizer estavas com o dedo dentro da senhora por exemplo a fazer uma palpação por acaso não por acaso nunca tive por acaso nunca tive mas uma palpação mamária é assim muito bem muito bem pá é interessante por acaso é interessante acho que pá é daquelas merdas que está a acontecer estás a ver? que toda a gente tem noção que está a acontecer qualquer pessoa minimamente tipo informada tem pá até tem um certo pesar pela situação mas que não temos puto de ideia tirando as pessoas que lá estão e as pessoas como tu foram para lá aquele bacano que é da comercial como é que ele se chama? Pedro qualquer coisa não sei pronto basicamente é o responsável pela comercial pelo diretor está a ver de informação ou o que seja ele foi a um podcast rival que não vou dizer o nome ponham like subscrevam e façam um podcast de crescer o Pedro Ribeiro deixa-me estar no meu ego tripa cegada nosso rival acho isto lindo Pedro Ribeiro o Pedro Ribeiro que pronto foi esse podcast tem rival e falou e falou que ele foi com a mulher foi ele e a mulher e foram também fazer serviço voluntariado para um campo de refugiados e foi tipo é 30 minutos que ele falou sobre isso e foi das coisas mais bonitas que eu ouvi de um Tuga num podcast falar sobre porque foi tão honesto sem muitas coisinhas sem parecer que estava a ajudar estás a ver? porque é uma coisa que me irrita são as pessoas que acham que estão realmente a ajudar e podes estar a ajudar mas tipo tu estás lá a fazer tu estás a ajudar mas as pessoas... eu acho que a palavra o relief a ideia do relief em inglês anglo-saxo é muito importante tu estás lá a tentar aliviar algum tipo de situação tu não estás lá a ajudar e isso é uma coisa que tu sentes todos os dias tu sentes uma impotência enorme uma das questões que eu estava a dizer o teu arcabói-se emocional é se tu aguentas não ajudar há um filme há um filme muito giro que é basicamente tu estás com... é um filme animado e acho que se calhar pode retratar muito bem isso que tu passaste lá que é somos três desenhos nós quatro somos um desenho estás a ver? e estamos todos em branco só que o Chico ou a Catarina ou eu ou tu estamos tipo deprimidos estamos a passar um mau momento e estamos todos em preto estás a ver? e eu vou-me agarrar a ti e eu estou menos um bocado preto e tu estás um bocado preto mas estás tipo metade-metade porque eu me agarrar a ele ou seja, são duas pessoas que dividiram a dor mas se ele se agarrar a outra pessoa tipo fica 33% com quatro pessoas tipo a dor tipo dissipa dissipa se estás a ver obviamente que depende da dor que estamos a falar né? mas isso se calhar pode passar um bocado e estás a dizer que as pessoas lá estão tipo a ajudar a combater um bocado e quanto mais pessoas ajudarem mais aquela merda se dissipa eu quando me gostava só de dizer uma coisa então é um não desvalorizando minimamente o trabalho que é feito para ONGs e pessoas que se voluntariam e trabalham nas ONGs não desvalorizando minimamente mas a ideia para mim é tu estás na escola ok? esbardalhas de todo olha aconteceu-me a mim vou dar o meu exemplo para não estar a falar no obstáculo eu quando tinha 6 anos estava a correr na escola o tropecei e esbarrei com o queixo no alcatrão abri o abri o queixo todo ainda hoje tenho e são meus irmãozinhos eu também tenho pronto eu esperava uma chave aqui foi uma chave pronto o meu primo eu fui eu fui eu fui face planted no alcatrão querias ver o som com o zoom não querias chegar querias chegar querias ser o primeiro a chegar à sala da aula isto é verdade que eu ia agora querias ser o primeiro a chegar à sala da aula explicação muito rapidamente eu chegava sempre atrasado foi o único dia que cheguei cedo cheguei tipo às 18 e sabia que havia um gajo que era o Rogério que chegava sempre antes eu queria chegar antes do Rogério depois disso nunca mais o Rogério bem pronto o que é que acontece eu esbardalhei-me todo um professor estava a passar viu-me levou-me à casa de banho limpou-me a ferida mas o sangue não parava de sair levou-me à enfermaria pôs um pêncil pôs um pêncil que estancou-lhe a hemorragia durante os tempos mas eu tive eu tive que ser operado ao queixo fizeram uma pequena cirurgia aqui sim ah lá as pontas sim a questão é a Catarina é a pessoa que põe o pêncil é ok mas há pessoas neste mundo com responsabilidade de dar os pontos de dar os pontos mais há pessoas neste mundo com responsabilidade de não deixar as pessoas cair nesta metáfora toda pá foda-se tu és meu merda nessas analogias mas agora está mesmo bom continua a dar é isso percebes eu estou precisando uma tampa de saneamento alguém que deves dar a desenhar as sociedades tipo a tampa de saneamento não pode estar saindo as pessoas podem esbardalhar aqui vamos arranjar soluções para isto ou há muita gente que cai aqui se calhar o pavimento não vai ser de Alcatraz não são coisas que acontecem mas são perguntas que temos que colocar a Catarina mete o penso alguém responsável tem que fazer por todos os pontos e alguém mais responsável tem que prevenir que alguém se for não mas há muitas vezes e por exemplo a ONG em que eu trabalhei em Samos a ONG em que eu trabalhei em Samos fechou porque a partir do momento em que mudaram para o campo com 400 pessoas estava lá os médicos sem fronteiras que já estavam só a trabalhar com grávidas e com doenças psiquiátricas mais graves a ONG disse nós não queremos até promover e permitir isto porque a certa altura até há um argumento interessante eu acho que é isso que se aprende era isso que eu estava a dizer eu não fui lá ah eu vou ajudar ou vou tipo não era eu estava muito desconfortável eu odia a minha avó então que é uma pessoa fica muito orgulhosa não é? uma avó pronto e eu ficava muito pocessa com ela quando ela dizia tipo quando lá estavas dormia mal todos os dias deixa-me te dizer mas sabes que eu acho que não deixa de mas tem a ver com isso tem a ver com tu nunca sabes bem a tua posição lá e numa posição destas tu sabes perfeitamente estás a cobrir o é isso a pôr o penso numa coisa que não que não és tu e de alguma forma estás a permitir que as outras pessoas ignorem aquilo já estou a perceber porque tu estás a fazer tu queres ser parte da solução mas ajudas o problema também a continuar assim se tu dar insulina a um diabético e a controlar-lhe as diabetes não vai haver ali uma data de pessoas a desconto de pensada de diabetes e se calhar eles começam a pensar que é desumano não darem cuidado de saúde a estas pessoas isso faz bem sentido por acaso disseste agora tu és parte do problema também já mas sendo querendo ajudar mas ao mesmo tempo eu vou ignorar aquela opção em sofrimento agora mas se aquela pessoa morresse e mais cheia morresse assim se calhar iria prevenir casos futuros é fechar os olhos durante 5 minutos também não é fechar os olhos durante 5 minutos não é fechar os olhos durante 5 minutos ou 10 minutos é isso é fechar os olhos a Zaira a ou se tu quiseres a Joana a Ana a Catarina ao João não sei estou brincando não é isso não é isso eu sou contra isso eu sou contra a intenção eu estou a pensar tipo se toda a gente tem que alergar os carnazes morrer acabou as alergias é nossas ah esse é o pensamento chinês com os Uyghur sim pronto só para arrematar este tema também é lindo ocorreu-me agora a ideia de que existiu e existe em alguns países o serviço militar obrigatório aliás basta uma pessoa que não na Síria na Síria no Egito também existe ou seja nós obrigamos as pessoas existem existem sim a obrigação de ir ao serviço militar obrigatório a contrapartida nisso nesse caso sendo que tens que ter grandes incentivos à carreira militar como em Portugal pronto portanto isto não me vou desviar e um serviço solidário obrigatório achas que era bom para formar caráter solidariedade perspetiva obrigatório obrigatório eu vou dizer uma coisa concordo se tu me se alguém me obrigar a fazer tipo olha vou dar este exemplo se me obrigarem a fazer a cena da sopa dos pobres por exemplo uma coisa mínima mas que eu acho que é bonito quem faz o que quer se calhar podia estar ter umas das primeiras 10 minutos sim ia me passar porque eu conheço mas aqueles primeiros 10 minutos a pessoa que eu atendesse aqueles primeiros 10 minutos mano ia ficar com uma má impressão minha sabes ler se eu te escrever uma mensagem se tu fizesse o serviço escolar obrigatório o meu marketing não foi o melhor mas se tu fizeste o serviço escolar obrigatório sim sim pela tua sociedade obrigatoriamente foste à escola aprender a ler fazer umas contas básicas mas que teoricamente é bom para mim pronto esse serviço é bom para os outros eu não eu é isso há várias questões pelas quais eu não concordo não concordo a primeira tal como nem toda a gente que viaja percebe as culturas nem toda a gente que faz trabalho humanitário percebe verdadeiramente estas questões como vocês disseram há muita gente que vai lá tirar fotografias no instagram ai coitadinhos e tudo mais e se calhar não se apercebe muitas destas questões cá existem mas se toda a gente fosse e não estou a dizer que tem que ser trabalho humanitário pode ser só solidário se toda a gente fizer e depois há outra questão deixa de ser especial para pôr no instagram se for férias 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 numa cena dessas as pessoas têm que ter aquela questão de refletir e de férias numa cena dessas e eu acho que a questão importante é tu aprenderes a olhar para as pessoas a perceber as histórias eu tive lá um colega meu de quem eu gostava eu achava porreiro nós estamos super bem mas eu decido dizer àquele rapaz que eu estava a falar que era mais fechado mais triste so what's your story? pá que burro que burro que burro como é que um gajo não tem sensibilidade para perceber que uma pessoa extremamente fechada vai ouvir what's your story e vai tipo entrar ali e fritar tipo ok fechou ali uma uma comunicação pela forma que eu me fiz aí se calhar vocês não vão perceber bem o contexto pela nossa história eu percebo mas tu estás a dar-me o eu percebo mas ele tinha a melhor boa vontade e tudo mais mas ele era uma pessoa extremamente se tu estás a dar-me o argumento micro eu estou a falar aqui de uma questão macro não é que o Zé foi é de que o Zé recebia formação antes de ir o Zé ia para o que quer que fosse pode ser para outros povos que o gasto acha que talvez é humanização pescada existia em Portugal antes um serviço agora um exemplo mais concreto mas ainda assim ao mês de agosto mais específico existia em Portugal o serviço médico à periferia que de alguma forma era isso obrigar os médicos num ano a trabalhar para as zonas mais carenciadas ainda que pago acho eu pronto existem ainda muitos países o serviço rural por exemplo no Peru existe isso tu vais um ano trabalhar obrigatoriamente para um um sítio desses dou-te este paralismo porque isto não aumenta em nada a retenção dos médicos nesses sítios porque se tu não criares condições se não houver retenção se não houver ah questões para as pessoas ficarem lá isso não aumenta em nada tipo ou seja uma coisa dessas se não estiver ah trabalhada no sentido de porque é que tu queres isto como é que tu vais fazer isto como é que tu vens ter impacto nisto a longo prazo estás a fazer uma cena obrigatória por trás e isso prova-se com o Castro que odiou a escola e que podia ter muito melhor eu vou ter que reformular se tivesse um professor como é que tu disseste outro dia quando te disse acredita mais em ti se tivesse tido um professor que acreditasse nele ok então eu vou reformular então era o qual era errado para arrustar eu vou reformular aqui o problema foi que eu dei mas alguém acreditou em ti eu acreditei nele porque ele era um chinchinho eu peguei nele e olha para ele está aqui um ser humano fantástico trabalho de João Castro estamos aqui exatamente perante o trabalho de João Castro agradecemos agradecemos o pão que hoje nos dá eu arrependo-me agora muito de ter falado do serviço militar obrigatório porque aí eu falaste tu falaste da retenção mas a ideia disto não é reter nada é só formar indivíduos olha o que acontece no serviço militar obrigatório do Egito calma mas estás a falar de uma prática mas sabes e se aplicássemos e se em vez disso é só tipo a disciplina de cidadania fosse bem emprego mesmo tipo da mesma maneira da mesma maneira é obrigatório isto é uma proposta semelhante a eu ter proposto olha tens visitas de estudo a campos de concentração por exemplo ok e preparas as pessoas em cidadania para isso mas na altura tu disseste isso e eu lembro-te que nós falámos sobre isso que eu não concordei porque acho que as pessoas porque tu tens porque eu acho que é isso eu concordo não concordo não tens que sentir tu não tens não tem que ser de ti tu queres aprender não não tem é exatamente isso o que ele espera com isto é que as pessoas têm de facto essa abertura sim mas o chico está a meter o chico está a meter a imagem na cara das pessoas as pessoas não querem aprender é com as pessoas mas tu estás a retirar a imagem tu não estás a tu estás a dar ferramentas eu não estou a usar isso eu quero dar ferramentas o que ele quer castra aprende não não quero nada tu queres dar ferramentas o que tu queres dar ferramentas sem colocar as coisas em prática ele disse que é tua como faz o chico e assim começou a sessão terapeuta eu quero dar ferramentas não porque eu percebo eu percebo aquele total Catarina a generalidade das pessoas tem capacidade de aprender correto? se nós consideramos que é importante aprender isto em cidadania por exemplo nós dizemos que está mal lado a disciplina que nós não estivemos na altura a formação cívica aquilo era uma porcaria era falar de falta de disciplina às vezes isto é assim posso? eu não terminei o raciocínio mas lembra-te do que vais dizer que eu tenho mesmo que ir à casa do bem eu também pronto vamos parar um bocadinho passo a pausa mesmo agora? passo a pausa xixi e estamos de volta uma coisa que dá muito conforto sim futebol futebol mas já falámos sobre isso sabes qual é que era a melhor cena? na primeira guerra mundial pararam para jogar futebol no natal não sabes disso? não sei se é bem turbano mas já ouvi esta história está para jogar umas trincheiras para jogar em futebol os alemães e os franceses não sabia disso uma peladinha imagina quando eu estava numa consulta difícil de uma pessoa muito triste e tudo mais por exemplo eu descobri isto aleatoriamente mas eu dizia que era Portugal Ronaldo não é? Lago então eu comecei a dizer isso principalmente se havia uma senhora com família um senhor que eu sabia que tinha família porque estava lá o miúdo à volta eu ouves o teu filho a sorrir isso até porque isso é importante e a Inés até explicou a depressão não é? quando as pessoas deixam de sentir essa felicidade não é? portanto a tristeza e a depressão há um espectro grande então eu falava muito sobre mas tu ficas feliz quando tu o vês ali tu ouves só fechas os olhos não não vês onde estás e ouves que o teu filho está a sorrir está a rir isso é bom não é? pronto e a outra questão era se eu via era uma pessoa que não estava ali sem ninguém e eu dizia sabe onde é que é? de onde é que eu sou? sou de Portugal Ronaldo sim? sim o Ronaldo é um bom jogador eu gosto mais do Messi ok agora o Messi e o Ronaldo não querem saber lembra-se de ver um jogo visto o último jogo das Champions ou o que é que seja lembra-se quem é que marcou o golo? sim ok tens aí o telemóvel às vezes podes até ver no Youtube antes de dormir-se quando está difícil e a cena de estar a pensar no futebol às vezes é é alguma coisa mesmo importante porque pronto é um escape é qualquer coisa um escape é importante desde que seja futebol desde que seja aqueles indianinhos que fazem aquelas aquelas casas com dois paus e duas pedras estás a ver? é um escape pronto só vem-me com pau às vezes só vem-me com pau para acabar numa nota que ah ai não vamos ter a discussão sobre se devia haver serviço voluntário obrigatório ah estou a brincar vamos passar à frente fica para a próxima se quiserem ouvir o final dessa discussão escrevam nos comentários depois deixarem like e subscreveram caso não o façam ou não o tenham feito ainda para escrevam que querem uma parte depois com esse tema em particular só uma coisa eu só não está está dentro das temas não está mas está mais ou menos que foi que foi eu rimo bué e às vezes eu rimo de coisas estúpidas mas eu rimo muito que foi eu ouvi o Ventura deu um exemplo do Mano Paleza se viesse para Portugal de comboio sim eu estive a pensar eu pensei se Mano Paleza vir de comboio para Portugal é tipo é fudido sabes qual é a moeda de troca não sabes do Nepal a moeda do Nepal é o arroz imagina a quantidade de arroz que tens de ter em casa para vir para Portugal e depois vi uma merda não consegue chegar lá sim então desculpa estou a beber já deixa eu passar deixa eu passar o bombing faz parte não faz não faz é porque eu tive esta ideia fantástica que era a quantidade de arroz bem tipo não foi tu uma piada alguém me contou essa história sim sim eu contei sim há uma piada sobre isso sobre o que? mas Mano qual é que é a moeda do Nepal aí não há alguém a dizer isso? não qual é que é a moeda do Nepal? não sei mas é eu não sei qual é mas eu pensei que ias fazer um trocadilho com isso agora dizer a moeda do Nepal é o arroz porque eles comem boas ruas de lá bro é rupian no Nepal é isso é rupian é isso que tipo 1 euro equivale a 2 mil rupian assim tinhas de fazer muito arroz tá não sei desculpa peço desculpa a toda a gente devo fazer um desenho sobre isso e tudo dizer que não fiz pelos bichos a piada sobre isso é o pessoal da fazer pesquisa catmandu elvas no site da CP é como se fosse direto e o engano como é que alguém iria para Portugal mas é que eles fazem uma estimativa basicamente que é estúpido não faz sentido sequer o que? imagina tu podes fazer a estimativa que quiseres num sítio x para sítio y no maps sim mas a estimativa nunca é real sequer o Ventura diz isso e nós perguntamos tal como os portugueses chegaram a França sim mas o Nepal é frio e a Suíça o Nepal é muito longe o Nepal é muito longe o cara é na Ásia o Nepal é muito longe o amigo Francisco não foi ver um jogo à Nova Zelândia de avião sim mas eu acho que assim sempre o exemplo é ridículo a crítica obviamente também não vai pelo ponto de vista racional como é evidente as pessoas nepalesas também podem andar de comboio e a pessoa até pode ter aterrado em Paris e podem andar de avião exatamente e podem andar de avião primeiro aterram e andar de comboio a seguir sim mas tu não queres pessoas com poder económico para estarem em Portugal? eu quero pessoas honestas que trabalhem eu nem isso quero eu quero seres humanos meu é tipo essa ética para nos seres humanos mano há pessoas bem chatas mas não quero chatas a pessoa bem chatas mano sim sim a pessoa bem chatas mano sim sim eu quero eu quero eu não quero vamos aos chatas tu não queres nada é isso tu não queres nada mas simplesmente tipo tu não rejeitas eu acho que é tu não rejeitas a parte por não ter uma dimensionalidade tu não conheças e por tu não ter uma cultura que tu não conheças tu podes conhecer tu podes simplesmente e ainda perceber coisas boas dessa comunidade é como e apreciar coisas dessa comunidade tal como tu gostas de comida italiana comida asiática tu gostas dessa cultura dessa convergência de culturas e estou a falar de comida só porque é uma coisa mais fácil mas também jogos celebrações eu quero que seja e adotar partes da tua cultura partes da cultura deles e enriquecer mas sobre isso enriquecer culturalmente eu acho que é exatamente isso que acontece e o que eu disse e nós temos isso palavras altas que nós adoramos falar na história mas agora diabolizamos todo o conhecimento intercultural que nós possamos ter quando o Afonso Henrique andou aqui à espadeirada alemão de gás não algarve que vem dos mouros como tu aprendeste na história que o Afonso Henrique e os reis a seguir andaram expulsados por senhora ibérica mas deram-nos coisas e deram-nos e tinham muito conhecimento e muitas questões claro nós apreciamos a história a construção cultural em termos de convergência e em termos de cruzamento de culturas enquanto a história Portugal na altura era uma passadeira da Europa os nacionalistas não o fazem? porquê? porque não porque não têm porque porque o nacionalismo para mim para meter estas pessoas é do ano que eles querem escolher sim e porque vivem essa entidade cristalizada vivem a falar de coisa de de serem judeico-cristãos ou o que o vale mas eu eu só gostava de trazer um ponto que está relacionado agora ao random a esta conversa que é eu estava a dizer eu nem quero nada eu quero que pessoas eu não quero necessariamente que pessoas venham eu não me acho propriedade não me acho proprietário nem eu nem qualquer português nem o estado português de qualquer bloco de terra idealmente sei que isso existe existem fronteiras aqui é Portugal a Capa a Espanha mas essas isso foi inventado portanto eu quero um mundo que tenda para a abolição das fronteiras das fronteiras e desse tipo de de questões eu quero um mundo em que haja liberdade de circulação em que estas questões não se coloquem porque são manufaturadas pelos pelos nossos grupos de pertença pelo nosso tribalismo portanto se eu fosse se eu for coerente comigo e aplicar o critério eu quero que estas pessoas não venham eu quero que as outras venham tendo em conta esta base conceitual então eu vou começar a expulsar pessoas da minha terra sim isso também é verdade que é uma coisa que não se faz antes fazia-se expulsavas pessoas exilavas alguém não hoje em dia já não se faz olha vais para as berlengas tu ficas lá tipo não tens lugar nesta sociedade porquê? mas tu mas tu tu achas que caminhamos para um mundo mais justo e que quer que isso seja justo também né? mas um mundo em que as pessoas vão ter cada vez mais os mesmos direitos ou estamos a caminhar para um oposto ou tipo parece que estamos a caminhar para esse mundo mas na realidade estamos a caminhar para um totalmente oposto é a pergunta para mim? é para as duas eu também sou meio Rita Pereira de Olhos há um tipo de há um tipo de há um tipo de saúde global acho que é de percepção global muito fixe que é o Hans Rosling que te mostra como se nós olharmos para os factos ele tem um livro bastante famoso agora que é o Factfulness que é se nós olharmos para os factos nós vemos que há muitas muitas mais razões para não estarmos otimistas em relação ao mundo e a uma melhoria do mundo do que a percepção que nós temos que o mundo está pior porque as notícias são mais mediáticas porque as notícias ficam mais na nossa memória e tudo mais e quando nós olhamos para os dados e quando nós olhamos para a melhoria de vida de qualidade de vida quando nós olhamos para as taxas de mortalidade infantil para a percentagem de pessoas vacinadas no mundo nós percebemos que é um número que está a melhorar a sociedade eu acho que está a evoluir a melhorar muitas coisas não quer dizer que nós não tenhamos os nossos problemas mas tal como nós tínhamos os problemas antes tu olhas já está muito pior do que quando 1980 quando as pessoas começaram a a ver e vemos uma mortalidade enorme porque começa toda a questão da mortalidade por HIV estás a falar qual é que é o tempo tu estás a olhar para este momento agora histórico porque é o teu em comparação com o qual porque é o teu e tu estás a senti-lo mal mas em comparação global não eu não estou eu acho eu acho que estamos no melhor ano de sempre para se viver tendo em conta sim nos meus critérios sim naqueles que são mais comumente aceitos sim e para quem não tiver paciência de ler o Hans Rosling também tem pelo menos uma TED Talk muito interessante tem minhas tem duas pelo menos muito boas pronto eu vou só apagar aquela mensagem que eu acho que pode haver alguém que leva a mal alguém para levar a mal não conhece desculpa alguém para levar a mal eu vou apagar eu só ficava trumboes na cabeça porque há pessoas que eu lavo ai gente eu não conheces e este gajo a entrar na festa e olha, é o moço dos pulsos biónicos é o gajo dos pulsos biónicos vou pensar se deixo isso na edição o que é que é mais da pedra assim descontextualizado Hans Rosling é se tu colocares os critérios em questão se tu considerares que há algo fundamentalmente errado nos critérios por ele utilizados no acordo geral, por exemplo que saúde, que maior longevidade da espécie é errada que aumento da população mundial é algo nefasto, etc há pessoas que acham em determinadas circunstâncias não há nenhum movimento organizado e com relevância que diga isto mas estamos a consumir demasiados recursos etc, etc há menos população animal em vegetal extinta e há uma isso é na realidade há uma noção de que nós não podemos fazer isto nós combatemos o buraco da camada do ozono sim, sim eu dou os exemplos da saúde energias renováveis, por exemplo eu não estou a dizer isso se houver alguém que filosoficamente tenha uma perspectiva diferente podes eu queria falar do SNS isso tens que pedir ao Castro eu falo do SNS mas quem não se opõe quem não gosta muito de falar desse tema é o Castro ou de viagens nós temos muitos temas temos o SNS que é um tema muito interessante eu gosto de falar do SNS viagens do Sandro não vira Santos não, mas pronto pode ser viagens viagens sozinha SNS medicina sim, porque tu és uma pessoa sim, podes falar fala o que quiser isto é, Tia Rodalho quando tu quiseres falar do SNS surpreende não, assim é uma transição muito abrupta tem que eu fazer a pergunta é isso? não, não, não estou a perguntar à Catarina ah, o que é que queres falar do SNS por exemplo? não, só queria mudar o tema já estás forte a falar fugiados, não é? mas não estamos neste momento estás a passar por uma parte mais conceptual estamos a divulgar tu queres ser mais concreta é isso? não sei se faz parte faz mas vocês não sofrem de uma coisa que eu sofro que é de um síndrome de impostor bastante grande ah, não sou estás a ver a forma que esta rapariga julga as outras pessoas sem saber o que é que as outras pessoas passam estás a perceber? olha, está de mexer o microfone com a cabeça ao mesmo tempo eu acho que isso não é uma boa ideia tu já não passas aqui por cima de impostor? eu tenho oé foda-se aqui sentado a Catarina está a passar por isso neste momento ah não tens sim portanto quando nós digamos muito isso ao início já sei para onde é que estou isto vai para o final do episódio nós digamos muito isso no início que é que se não estás a falar de algo que preparaste ou sobre o qual estás muito habilitado para falar hesitas muito isso é inteligência sim mas quando tu ganhas a vontade a falar e também criaste um tipo de comunicação em que não é necessário estás sempre correto faz parte não é Ana Blanco tu faz tudo o que disseste primo não, tu disseste eu concordo não, estamos iguais mas também eu não conheço as figuras públicas eu não estou a dizer para ti pronto ou seja temos que respeitar a posição da Catarina portanto falar de alguma coisa que a Catarina possa partilhar com validade eu acho eu acho que era aquilo que eu estava a dizer que eu acho que é mesmo na questão dos refugiados eu sei que não represento tudo percebeu e tipo quando estou a falar nisso tudo eu quero dar uma observação pronto se nós estamos a esmiuçar tudo e num ponto de vista muito mais conceitual a certa altura tipo porque é que tu é o que a falar estás a ver mas isso isso é um grande problema e agora vou falar sobre um tema que não estava previsto mas que tu até aprecias creio eu isso é um problema gigantesco da a falta de melhor termo woke culture em que tu tens para falar de algo tens que ser representativa de todas as realidades possíveis e queria-se não totalmente acordo e isto é um problema da woke culture e totalmente acordo mas isso não tem só a ver há duas eu concordo contigo acho que tem muito a ver com isso acho que tem muito mais também a ver olha com outra coisa que eu queria falar que é muito mais como as minhas opiniões foram sempre muito menos validadas do que num paralismo muito grande as minhas que são homens as tuas explica explica não tipo a nossa família sempre nos viu como o intelectual e uma pessoa que tinha muito a contribuir para qualquer conversa e e eu a pessoa cusca e isso na minha cabeça sim tipo eu se me interessasse por por estar por estar sentada no mesmo sítio em que se estava a falar era cusca e e para mim isso fez com que neste momento eu estou a discutir uma coisa conceitual e claro pronto se tiver uma conversa de amigos já estou um pouco mais avançado vontade sempre com síndrome de um postor de alguma forma e vou para casa a remoer aquilo que vou dizer porque havia sempre alguma coisa que eu ia ser pegada ou isso sim mas a tua família também tem uma coisa que é vocês acham ser inteligente é quase obrigatório ou parecer inteligente às vezes a nossa família é mais abrangente que é mais julgadora e em que isso é a acontecer mas tem muito a ver com aquilo que o Francisco estava a dizer ele era homem e e a forma como a sociedade abraço supi bato por acaso os nossos pais faziam muito menos isso do que pronto não entrando aqui em metafísica não é não é para isso é eu não me sinto tipo quando nós estamos a falar sobre isto há alturas em que eu fico mesmo desconfortável tipo foi agora foi tipo o que é que eu tenho a acrescentar a esta conversa e se vocês virem todas as coisas que eu fui buscar mais ao lado eu fui falar do tipo de Gaza eu fui falar do Hans Rosling porque intrinsecamente e muito intrinsecamente eu acho que a minha opinião não vale por mim mesma eu tenho que dizer que li de outro que vi de outro enquanto a sociedade e vocês homens acabam por ter muito mais dicas seja informais seja mesmo direitas indireitas ou ou direitas que vos dizem não não continua expressa a tua opinião diz aquilo que tu pensas enquanto as raparigas não porque vão ser muito mais criticadas porque vão ser muito mais julgadas por aquilo que dizem e porque não normalmente e nós tivemos isso exatamente a mesma coisa os dois a candidatarmos a associação de estudantes eu até com muito mais experiência associativa do que ele ele era tido como fixe está a fazer isto está a tomar uma iniciativa e eu fui a miúda mimada ok estou a perceber estou a perceber aqui há umas semanas aconteceu uma coisa engraçada que me pôs a refletir na mesma semana e uma delas podem ir ouvir no podcast se não me engano foi de episódio 56 com a Samira esquece 56 a Samira diz no caso era sobre segurança no Brasil e ela diz mas aqui em Portugal sentes-te mais segura é uma das razões pelas quais vieste eu acho que não me sinto segura em nenhum lugar do mundo nem a fazer o meu trabalho não era segurança porque ela pegou não na segurança física ou o que fosse era segurança nas suas ideias e na sua forma de se expressar e dois dias depois já com a acessão diferente desta segurança mais lata uma amiga minha me disse exatamente da mesma frase eu acho que não me sinto segura em nenhum lugar do mundo peço desculpa interromper episódio 54 54 com a Samira Pereira isto não sendo não sendo todo novidade para mim porque já trabalho nem na área é muito foi foi muito pertinente como uma coisa poética da vida em que de repente olha está aqui é um padrão em que eu notaria sempre e portanto se simplificou mais percebes o que eu quero dizer percebo identificas isso à tua volta não 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 identifica tu tens uma irmã por exemplo tenho mas que ela é um perigo pronto pois para as outras pessoas sim 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 pois é uma questão diferente não tenho essa diferente não na tua eu tenho a sensibilidade de eu sei que que as mulheres estás a perceber têm preocupações que eu não tenho desde eu entro viva num Uber eu faço dou assim uma festa no gás é para casa e adormeço no Uber e acordo em casa estás a perceber e eu às quatro também se quiser ir à bomba de gasolina eu pego num casaco e há tipo dez minutos a pé e vou à bomba de gasolina se eu tiver que passar por três gás ou dois gás eu não mudo de passeio eu não fico tipo a pensar estes gás vão fazer alguma coisa nunca tive isso na cabeça eu nunca tive medo de estar na rua isso é que as gajas têm estás a ver e com legitimidade para estarem com medo porque o que acontece são casos e relatórios de pessoas que são abusadas agora eu nunca eu não consigo ter isso é o o nível da segurança física e isso mas atenção já fiz merdas eu quando estou sozinho na rua e como eu sei e que já ouvi gajas a dizer para fazer isso eu já fiz eu já mudei de passeio não é fizeste bem porque eram três da manhã e eu estava de carapuço e gorro e máscara preta a tapar e parecia o puto um bandido e parecia um bandido todo vestido preto às três da manhã eu só estava mais eu só isso não não mas eu só estava mais o que? o que é que foi essa merda? o que é que foi essa merda? o que é que foi essa merda? porque eu disse o que é que foi isso? não é dizer que a tua cara assusta mais do que tudo que tu tinhas não mas ah pois é João Paulo aquele bullying é bullying familiar dois franciscos dois franciscos dois pais vítima que calimeiro mas eu acho que o que tu estás a dizer é um ponto de vista físico mas há outro ponto de vista outra eu não estou aqui a introduzir o tema que eu estava a falar mas que tem a ver com isso porque aliás a construção toda acaba por ser isso que é a tua segurança enquanto pessoa enquanto mulher tu podes desde os 12 anos 13 anos dizer eu vou comer uma gaja eu aos 12 anos 13 anos se eu dissesse isto era uma puta ainda hoje ainda hoje se eu for dizer olha vou comer vamos os dois dizer olha tive uma noite louca de sexo cringe e mentira porque não é louca é só sexo só sexo mas é exatamente isso e tu tens uma mensagem para as mulheres muito mais forte pela farba como se veste qualquer coisa da rapariga é julgada ao pormenor eu sei isso eu sei e como é que tu não consegues ser inseguro como é que uma rapariga alguma vez pode aceitar o seu corpo e não é só a sociedade e as ideias da sociedade é a forma como é objectificada por toda a gente eu outro dia disse às amigas da minha avó elas viram e para variar tiveram que comentar que eu estava bem que eu estava mal que eu estava mais gorda que eu estava mais gorda magra faz com toda a gente acontece comigo acontece com o Francisco acontece com o Francisco as amigas da avó as amigas da avó fazem isso com toda a gente as tias não fazem isso com toda a gente comigo fazem a minha mãe não faz isso contigo pois não a minha mãe faz isso comigo desculpa lá outro mês que a tua mãe me pertemigo disse estás mais elegante mas também na minha cabeça é porque eu antes não estava bem se estás a dizer isso agora no meio de pessoas é porque antes não estava bem as pessoas fazem esses comentários constantemente sim tens razão e quando tu dizes estás bem agora é porque tu não estavas bem antes senão tu não dizia isso estás só tu vamos para aqui pessoalizar a questão as pessoas fazem esses comentários constantemente normalmente de forma elogiosa ok pronto então estamos aqui a falar daquilo que a comunicação desde criança causa nas pessoas ao ouvirem determinado tipo desculpa isto é que eu nunca quero fazer desde uma guerra de sexo atenção eu tenho a noção disso mas não é mas esteja que saindo da tua realidade concreta posso contar isto eu sei que isso acontece com essas raparigas têm muito mais dificuldades que nós e ninguém de merdas pronto mas eu acho que isto é um exemplo giro disso para não entrarmos nas avós porque é verdade as avós aliás querem dizer redondinhos e a comer a comida toda que nos põem no prato e a avó gosto muito de ti por fazeres isso se vires isso pronto cozinhas muito bem ainda que não tenha jeito e o Castro há de comer lá o bacalhau com natas se isto for cortado pelo menos devemos te mostrar este clipe não? eu estou só a ouvir mas eu não estou a dizer isso eu não estou a dizer que nós gachos sofremos mais horror na pele e que as mulheres não sofremos mais que nós pronto como eu sempre fui primeiro sempre tive curvas e também fui muito mais gorduchinha é ridículo até a quantidade de mensagens que eu tinha que era gorda e tudo mais aliás eu quando era miúda eu tenho tipo um bocadinho de autodefesa que as pessoas diziam que eu era gorda e eu dizia não, não estou gorduchinha pronto mas isso era um bocadinho de autodefesa eu nunca me senti bem no meu próprio corpo nunca e principalmente porque lá está porque as imagens principalmente e aí mas também mas muito mais se calhar as figuras à minha volta me diziam nomeadamente ai a barriguinha ai a regaifinha debaixo do rabo ou isso eu só comecei a gostar do meu próprio corpo quando eu tive rapazes o que é estúpido porque em teoria estão-te a dizer isso por causa por os rapazes mais gostarem o que quer que seja mas só quando rapazes eram tipo ah olha tipo gosto imenso do teu corpo e eu tipo ah mas não gosto e eu tipo a afrontar olha mas não gosto dessa regaifinha é tipo isto é mau tipo não eu gosto do teu corpo sim eu tipo eu estou a perceber e acho bem falares disso o que eu estou a dizer é que tipo isso acontece com toda a gente tipo há N de gás que eu conheço e até eu próprio estás a ver toda a gente está constantemente a ser bombardeado com informação e com coisas para mandar a pessoa abaixo eu tinha a puta de um assassino da perna com 13 anos 14 anos e a primeira coisa que me disseram foi num chores sim percebes tinha um assassino da perna e tinha uma cicatriz estás a ver com mil e tal centímetros por isso aquilo que vocês raparigas sofrem e que não faço ideia toda a gente sofre aqui não há quem sofre mais quem sofre mais cada um é a frequência tu não partiste todos os dias da tua adolescência uma perna não parti não claro e isso acontece não estou a dizer o contrário não estou a fazer e continuo a dizer raparigas sofrem muito mais na pele que nós gajos tipo não há dúvida a questão é exatamente essa e tem a ver com a forma como a sociedade está feita para te de alguma forma diminuir o teu papel e a tua confiança é a insegurança é sentir-me segura sim eu acho e a ti te está a fazer para te sentir seguro o não chores é mau cumpre o teu papel mas ao mesmo tempo é aquilo que eu estou a dizer tipo eu acredito é a mesma coisa nós dos dois estamos a sofrer do mesmo um síndrome de impostor o meu está enraizado numa coisa que por mais que eu exprima uma confiança e tenha construído uma confiança é mesmo então deixa-me ver se perceber e isso já faz sentido que é o teu está mais enraizado e por exemplo o meu e outras pessoas fomos nós que criámos isto tipo nós criámos o fantasma tu foi-te posto o meu é mais perpetuado se tu quiseres porque o meu ainda hoje existe percebes imagina o teu tu vais ver uma figura e eu dizia isto havia um médico do hospital que eu acho espetacular que um dos melhores médicos que eu já vi para mim foi um exemplo mas é uma pessoa super afirmativa que toma posições e tudo mais e a certa altura disse-lhe se fosse uma mulher podia ter feito isto ele se fosse mulher não fazia isto com esta confiança não podia a forma como seria caracterizado era completamente diferente ele não era uma pessoa brilhante que tinha estudado e que estava a tomar uma posição que criava ali um estrelhaço e mexia mas que era respeitado é aquela velha uma cinecarisma potecada é exatamente isso ou seja enquanto o teu síndrome de impostor neste momento é perpetuado por ti porque as tuas mensagens não são propriamente não quer dizer que não tenha sido imposto porque lá está todas as nossas mensagens mas enquanto não é tão perpetuado pela sociedade as mulheres continuam a ser extremamente perpetuadas pela sociedade ainda hoje e a questão é um bocado eu concordo se vocês acharam que eu estava a dizer que não eu claramente que eu consigo perceber que eu sou um privilegiado de merda eu faço merdas que uma gaja não pode fazer pode fazer mas está a ser irresponsável mas aí vamos mostrar aqui várias coisas em conflito por exemplo isso é violência característica de homens sobre mulheres mas tu tens razão tens muita razão numa coisa que disseste insististe um bocadinho demais para não ser suspeito se vai meter-me contigo que estás tenso mas há uma coisa muito interessante muito importante que tu disseste que é toda a gente sofre disso toda a gente sofre da sociedade a dizer compro o teu papel Catarina compro o teu papel és mulher nós dizemos que és mulher pois há problemas quando há pessoas que têm problemas se não se sentirem mulher nem homem mas vamos olhar para aqui para este discurso Catarina tu és mulher compro o teu papel de ser mulher tu tens que ser bonita tu tens que ser recatada tu tens que ter estas características enquanto mulher quando tu tiveste a fratura exposta disseram te compro o teu papel não sejas mariquinhas não sejas CDS e estes circuitos estão enraizados nos nossos cérebros estas associações de ideias pois estão pois estão e que toda a gente pratica entre si a Catarina sofreu destes estereótipos deste discurso genderificado baseado nestes estereótipos negativos maioritariamente por mulheres as mulheres faziam mais estes comentários do que os homens assim como está super internalizado e tu disseste uma coisa muito bem aos podcasts atrás já há largos episódios atrás que foi eu tenho mais facilidade em falar com uma rapariga sobre com raparigas sobre estes temas exatamente a mesma coisa porque nós estamos até às vezes até às vezes tipo entre nós estás a ver que eu sou teu amigo e tu és meu amigo até às vezes existe pode existir um bocado não é fricção mas pode existir até um bocado ele não vai compreender eu vou lhe dizer isto ele vai ou se calhar menosprezar aquilo que eu estou a sentir porque é gajo só por ser gajo e esta é uma coisa mano isso até pode ser algo vamos pôr entre muitas aspas natural questões hormonais de género de socialização que há de sempre existir há de sempre existir grupos de pertença man tens pílula tenho pílula há um grupo de pertença da mesma maneira que existem pessoas que se sentem identificadas com grupos de pertença por características que não são em perto nem outras temos que perceber mais animalesca te mostrar a parte fraca pronto os leões os leões o que é não tipo estou a dizer é que pode ser até uma cena tipo animalesca que é tu mostrares parte fraca é um gajo é um gajo porque é gajo e pertence à tua cena estás a ver o que for podem existir mil aqui a questão é nós construímos sociedades assentes neste preceito homem e mulher tens estas funções tens aquelas outras funções e não e a noção de diversidade de igualdade é uma coisa muito recente historicamente tinhas até 74 um regime que dizia mesmo isso politicamente a mensagem era essa a mulher no lar a tomar conta dos filhos e etc o homem a fazer isso e nós enquanto sociedade hoje em dia concordamos que independentemente do género as pessoas devem poder escolher a sua função na sociedade portanto se eu quiser ser cabeleireiro sou cabeleireiro e a melhor cabeleire da porta da cidade sim ao menos do pódio de escuro ok sei que eu teria castro castro tug scissors deste pronto ok eu percebo o que estás a dizer concordo concordo mas mas eu não é não ter empatia mas eu não consigo tipo eu não consigo pôr-me na pele porque mesmo que eu tento perceber bro sei lá eu tenho tanta tanta liberdade de fazer o que quiser porque é que aliçavas a insistir um bocadinho demais porque a Catarina tentou dar vários exemplos daquilo que afetava e a tua resposta era sempre a mesma pá eu não sou mas toda a gente passa por isso o estás a fazer não é importante sim acontece desculpa mas acontece mas não estava a perceber também estou um bocado deixa claro que eu estou um bocado beba mas não importa se estás genuíno está a ser cándido e estas conversas são para se ter entende Catarina diz olha eu tenho isto eu sofri de ser de criança e tu mas a minha mãe a tua mãe e depois mas toda a gente passa por isso olha eu parti a perna sim a coisa é igual qual é que o que é que tu preferias ser mesmo que ouve mesmo que imagina tira tudo às mulheres e aos homens menos a força física as diferenças mantêm-se todas ok mas um homem em média é incapaz de não é mais forte fisicamente do que uma mulher não a domina fisicamente como a generalidade dos homens é capaz de fazer a uma mulher retira isso e diz-me em 2022 prefere ser homem ou prefere ser mulher eu respondo mil vezes prefiro ser homem é mais fácil é fácil pronto eu prefiro ser mulher está bem porque apesar de apesar daquilo que eu estou a dizer há um é exatamente isso a balança nos dois sentidos e há de facto também por exemplo num outro aspecto uma criação de uma empatia e racional e o agregador o elemento agregador e tudo mais que eu acho que é bonito eu gostaria de tentar transmitir isso a uma geração futura sem transmitir todas as outras imagens deixa-me só dizer aqui uma coisa eu não estou a dizer baseado na minha experiência do que é que pode ser ser homem ou mulher isto é como se começasse um jogo do zero e tens as informações de género esta classe tem estes bónus e estes negativos claro ninguém não é hard mode escolhe-se o homem branco europeu pronto não é porque é que tu vais-te querer ter outro passaporte por muito gostas da história do Egito tipo olha amigo adeus querem viajar mais barato possível exatamente eu só quero deixar claro aqui uma coisa que é eu não estava me desprezado que estavas a passar isso pode ter passado pode ter passado isso mas eu sou muito centrado em mim próprio às vezes e pronto e às vezes falo de mim mas não quero uma desprezada obviamente aquilo que tu passaste e ainda passas e repara isto agora é uma anedota eu vou já deixar claro estraga um bocado a piada mas não não o castro não é assim não é uma pessoa que precisa deste tipo de intervenção e o que eu vou dizer não se aplica mesmo porque há aqui uma noção de paridade mas repara que tu te calaste quando um homem falou como assim tu no caso não te calaste porque um homem falou calaste porque eu comecei a falar entrevi estavas a ouvir eu expliquei do ponto de vista daquilo que também eu percebo de onde vinham os teus argumentos porque são argumentos válidos mas o que acontece muitas vezes é que nestas circunstâncias e daí a noção de aliados para qualquer caso vai dizer isso a ele esteve aqui eu não me calei a puto de episódio vai dizer isso a ele ah mano isso é mas olha eu falei com a Catarina aqui neste momento dando-te dados estatísticos eu não falo mais por ser rapaz ou raparista não falas 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 mais com gajo sim primeiro a interrupção também é uma coisa que e tu vai às vezes isso nos debates muito facilmente mas há vários há vários estudos que te indicam nomeadamente quando eu estava numa organização internacional de estudantes nós fizemos esse estudo a nível das nossas assembleias que foi monitorizar o tempo que as raparigas ou que as pessoas que se identificavam como mulheres e as pessoas que se identificavam como homens estavam a falar e mesmo nos âmbitos em que havia muito mais mulheres os homens falavam muito mais não só falavam muito mais como interrompiam muito mais e de vez isso nos debates e nas assembleias já estão as pessoas já estão um pouco mais nesse sentido mas quando uma voz masculina se sobrepõe é muito raro tu veres até a voz feminina a fazê-lo vai ser esgariçada vai ser pancheira mas eu acho que não falo mais com um rapaz não acho que tendo a interromper mais raparigas que rapazes ele disse que não se adequava a ti não sei nunca fiz a análise mas no geral não é ti não é ti nós não estamos a falar a ti eu tenho o trabalho de fazer todo um prelúdio sim isto não está sobre a voz então olha vamos um estudo muito interessante que fizeram propósito isto foi cartas de recomendação no caso eram cartas de recomendação de orientadores de teses de mestrado se não me engano que queriam para estudantes que queriam ingressar em doutoramento e uma carta de recomendação é por si um exercício de elogio à pessoa para homens os adjetivos eram é muito é muito racional muito estável muito trabalhador dedicado os objetivos que nós consideramos normais para aquele tipo de recomendação indicada ela é muito afável ela é muito querida é muito generosa e etc e depois é que vinham as qualidades profissionais técnicas científicas também lá estavam em menor número também lá estavam mas a enumeração começava pelas características interpessoais porque é o que a Catarina dizia o papel da mulher a representação da mulher mais positiva é esta é mais empática é mais agregadora é o divino feminino mais cuidador exatamente sim não claro relembro que caso queiram ouvir partes desta conversa que ficaram em falta muitas partes devem comentar fazer a vossa opinião ouvir-se principalmente se forem mulheres e homens e homens ou qualquer ou nem homens tudo qualquer coisa como vocês se identificarem mas porquê que eu disse isto vão ver os comentários nos nossos vídeos mas isso na minha página tenho mais gajas que gajas isso é um gajo a falar de coisas de gajas que as pessoas podem se rever mas é um gajo é um gajo a falar de coisas de gajo tu inicialmente não eras muito confundido com uma gajo há 3 anos atrás sim mas quando eu disse que era gajo e ali há claramente um input masculino nas coisas que eu faço é muito de um ponto de vista masculino para cá sim o ponto de vista pode ser mas por acaso mas é de um ponto de vista de um gajo não é tu estás a tentar desconstruir eu acho que isso é um dos méritos da tua página desculpa mas é do ponto de vista de um gajo eu sou um gajo eu acho que estou a tentar ter uma conversa muito abrangente apesar de serem dois homens isso não quer dizer nada porque conseguem exatamente ter uma conversa abrangente e estarem a discutir sim mas eu sou um gajo que se fala do período já estou a ser machista porquê? olha para ir perguntar a ela também não sei o que o Francisco estava a falar a bocado da boa culture eu não acho que seja verdade acho que se tu disseres a uma rapariga que estás chateada por causa do período vai bem à merda mas se a lá merda sim mas se a rapariga disser que tem dor de barriga e te perguntar se estás com o período se calhar isso é normal a liberdade de expressão a probabilidade aliás se alguma vez uma rapariga tiver conta de barriga e não for o período pode estar grávida uma professora de cirurgia diria isso toda a senhora toda a senhora com dor de barriga até prova em contrária pode ser uma gravida mas sabes que é tipo é como eu vejo como eu vejo as coisas para mim eu penso que é para toda a gente igual percebes? é verdade mas olha a maior parte das pessoas na tua posição a maior parte dos homens não diria não eu faço tudo direitinho e por acaso eu não vejo o que? não vejo o mundo assim não o mundo para mim não é assim não eu não faço isso eu não interrompo mulheres mas eu interrompo toda a gente eu sei mas as pessoas a maior parte das pessoas diria isso eu sei mas é fredido mas eu sei é uma coisa que eu quero mudar para 2025 é um trabalho que ele tem que fazer que discriminam refugiados é aquilo que nós estamos a falar agora porque é outro tipo de empatia é um é um tipo de perceber as questões do outro lado que tu estás a tentar perceber é defender o teu é defender aquilo que tu conheces eu não interrompo não eu interrompo toda a gente exatamente eu interrompo toda a gente percebes? ou fazendo assim um corte abrupto para outra questão eu sentia muito durante imenso tempo não gostava e tive uma dificuldade enorme com os estudantes de medicina porque parecia tipo um mundo à parte porque as pessoas tipo estavam-se um bocado a cagar para uma pessoa de sociologia ou tipo nós usamos os métodos quantitativos então ignoramos completamente métodos qualitativos de fazer ciência então olhamos para o mundo como zeros e uns tudo é zero e um tudo roubou-se que raio de pessoas é zero e um nenhuma será que os estudos científicos de medicina deveriam ser feitos todos em zeros e uns não para além do zero e um a realidade e uma pessoa e as pessoas humanas são interpretadas de forma concordam nisso e se olhares para a sociologia se olhares para a forma como as ciências sociais fazem investigação se calhar podes enriquecer essa parte e eu acho que quando tu estás a discutir as tuas coisas tu estás a olhar para o mundo está como os médicos olham aos erzinhos eu acho que não se calhar porque é aquela merda uma pessoa que diz eu não sou arrogante mas tu a gente está a dizer que és arrogante é tu és arrogante se calhar é um bocado isso tu não és arrogante tu és egocêntrico sim sou eu sei que sou não é isso e eu acho que até nem faço isso acho que faço eu acho que tenho até bastante curiosidade e tento me pôr sempre nos chapados para os outros não é por aí quando eu digo que acho que as pessoas pensam como eu é que no sentido eu acho que penso como toda a gente é mais ou menos isso eu não acho que tenho um pensamento especial eu não acho que eu olho para aqui e penso não eu estou a pensar assim isto é ideia minha eu acho que penso como toda a gente pensa não mas quando tu estás a achar que pensas como toda a gente pensa tu estás a começar a defender a tua opinião eu não defendo assim muita série de uma minha opinião defendo-te tu acabaste temos agora uma data de intervenções tuas em que tu disseste eu não penso assim mas eu não sou assim estava a dar a minha mas eu isto isto é a tua opinião não deixa de ser sim mas eu não quero que a minha opinião esteja acima da tua e não está acima da tua mas é aquilo que tu está a dizer que tu tens por isso é que eu fiz aquele interesse não há tu não tens como besta de malucos por norma laivos sexistas não tens és cabral com toda a gente tu és mas és das poucas pessoas mas não há sexismo aí porque é mesmo para toda a gente mulher, homem o que for pronto mas criança na expressão dos teus defeitos tu és igual com toda a gente mas eu e a Catarina não estávamos a falar de ti eu sei uma das vezes parece entrar é do jim estás lá pronto se calhar eu existo logo a conversa é sobre mim sabes que isto já aconteceu ao contrário com a tia Mená quando a tia Mená estava sentada onde tu estás sentada agora aí o que vais fazer não desculpa lá eu estou a tia Mená estava claramente a não concordar com aquilo que nós estávamos a dizer ou com muita coisa que nós estávamos a dizer eu concordo com aquilo que ela está a dizer assino por baixo mete o carimbo vai para a frente eu estava a dar outro ponto de vista que é ela falou aí bem das mulheres e atenção concordo inteiramente e eu quis dar o input que ela está a falar do corpo dela sim senhor as mulheres também sofrem mas há muito pouca gente a falar daquilo que os gajos sofrem e atenção não estou a falar de mim eu tenho algumas merdinhas que já trabalhei já resolvi mas há muito gajo que tem preconceitos com ele próprio ou com o corpo ou com isto ou com aquilo ou com a piroca ou com a pila neste caso com bem merdas porquê que ele está a parar de dizer palavrões não percebo porque estou-me censurando ele está a falar tão rápido foi a diferença de piroca e pila ele está a falar tão rápido já me estou sempre a dizer que eu sou muito mal criado para mover essa cena de dizer palavrões ok mano e eu só estava a dar o outro lado que é e há vocês gajos muito mais que nós sim mas que existe também pouco awareness mas tu não precisas dizer isso neste momento porquê? só estamos em uma conversa eu não estou aqui a agradar eu não estou aqui a agradar qualquer forma como tu estás a dizer principalmente se tu não reconheceres a minha experiência mas oh isso sim caralho não castro porque tu não validaste tu no campo de refugiados não fizeste perguntas vocês estão a pensar vocês estão já lá em cima a pensar olha por acaso há aqui uma questão sexista que eu não estava para te passar a dizer sobre o campo de refugiados diz tu saíste a tua pele tu colocaste a pele de outras pessoas as que lá estavam das que cá estão a criticar das que cá estão e apoiam das que vão e são hipócritas e fizeste e não sei o que e não sei o que mais aqui tu em vez de perguntares mais sobre a experiência da Catarina Sesto não eu já sei disto eu sei que tu sofres muito mais mas eu também sofro sim desculpa mas isto não foi tipo não foi tipo isto não é maldade da tua parte tu em vez de explorar como tu já achavas conhecias os meus argumentos e a minha experiência tu em vez de explorar a minha experiência tal como fizeste no campo de refugiados como é que eu me senti acho que por isso está dado um sei de exemplo tu quiseste só mostrar o lado da experiência que eu não estava a ver e já pensaste que eu queria se calhar trazer outra conversa e podemos estar a falar tu das tuas merdas e eu das minhas merdas e só porque tu achaste que eu estava a achar isso já nem falámos merda nenhuma já pensaste nisso também porque eu achei que as tuas merdas e as minhas merdas mas é os achares quando andámos nos achares estás a ver cada um acha daquilo que quiser achar por isso tu achaste isto eu falava das minhas merdas se calhar o Chico falava das merdas dele mas porque tu achaste que eu estava a dizer não, não, também sou uma vítima já não falámos merda nenhuma e passámos 30 minutos ninguém achou isso mas eu achei que vocês achavam por isso estávamos os achares não, tu não achaste tu tivesse que reforçar várias vezes que não eras machista claro eu não sou daquelas pessoas que dizem não digas uma coisa senão não é não, não eu acho que não sou eu acho que não sou posso ser não, Castro não é aí desculpa as pessoas aí têm que dizer que eu sou ou não sou não sou o que vou dizer isso para começar eu não posso ser que não sou as pessoas têm que dizer ele é ou não é ele é feminista ou não é feminista eu não posso pôr na via feminista ou boa pessoa as pessoas é que se acham que tu és ou não és isto parte das pessoas para ti então estamos nos achados ou não estamos nos achados eu acho muita coisa eu acho que tu tens de ou eu sinto eu sinto que eu gostaria de ter sido mais ouvida relativamente a este tema em relação à experiência que eu estava a dizer numa confrontação de género eu sinto que ao ouvir alguém a contrapor ainda que validando de alguma forma dizendo eu sei que tu sentes isto mas olha aí esta perspectiva quando eu estou a falar de uma questão de género tão profunda que nós os dois ruinscemos de alguma forma acabas por invalidar um pouco a experiência e a discussão que nós estamos a tentar trazer e perder-se o momento disso se falarmos sobre isso percebes? percebo eu vou ter que ver isto porque eu não sei como é que eu estive ali naquela altura se por acaso eu acho que estive como acho que estive estás a ver? vocês estão a dizer é picuinhas é o que eu acho se por acaso estive como posses fazer então pronto peço desculpa eu sei que tu percebes o meu lado ok? eu sei que tu percebes e de alguma forma e até mesmo a forma como tu trabalhas a tua arte mostra exatamente que tu procuras muito até ser um ativista pela causa feminina se tu quiseres e pela tu não o fazes explicitamente tu não estás a dizer olha ativista feminista não mas a forma como tu fazes caracterizar tanto homens como mulheres com pelos falar do desejo sexual das mulheres isso estás a fazê-lo sem dúvida quando tu fizeste isso eu percebi o que tu estavas a tentar fazer tu estavas a empatizar estavas a dizer olha eu sei que tu sentes isso eu também me senti assim pronto é totalmente natural ótimo porque é que foi esta hora que passou? pronto percebeste isso logo eu percebi então porquê que foi isto? então porquê que isto aconteceu? explica-me se tu percebeste o que eu estava a fazer porquê que não continuaste a falar e eu continuava a falar e o Chico falava também se quisesse porquê que isto nem falaste sequer falámos só disto porquê que se percebeste isso se percebeste o que eu queria fazer porquê que continuaste? não continuaste? porque nós estávamos a falar disso mas depois ao falarmos só disso só de um contraponto porque depois entrámos num ping pong em que eu estava a dizer uma coisa e tu está a dizer eu não sei quanto tempo é desculpa desculpa quanto tempo é que isto aconteceu? a castra a castra a castra tenta ganhar isto deixe-me só desenrolar estou-te a pedir para me ouvires desculpa estamos aqui tu fizeste-me uma pergunta sim desculpa tu perguntaste-me porquê que se eu percebi isso porquê que nós não conseguimos desenrolar a conversa e eu estou-te a dizer porque a certa altura nós entrámos num contraponto em que eu te dizia outra experiência e tu tentavas simpatizar com outra experiência eu dizia-te uma experiência e tu dizias-me uma experiência semelhante e nós falámos sobre isto ainda agora eu falei-te sobre síndrome de impostor tu falaste síndrome de impostor eu falei-te sobre as minhas insegureças físicas tu me falaste-me sobre as insegureças físicas eu falei sobre falar alto e não interromper e entrámos numa conversa sobre ter interrompido o Waze ou seja nós não conseguimos falar sobre a questão mas neste momento a questão é neste momento interessa a alguém não por isso é que eu te disse eu eu entrevi e neste momento foi para dizer nós ouvimos-te eu quando te disse cala-te não foi para dizer cala-te está calado não mas pode interessar-te não mas foi explicaste o teu ponto eu mostrei-te eu ouvi-te eu estou-te a dizer olha eu sei perfeitamente aquilo que fizeste eu ouvi-te estavas a tentar empatizar e tudo mais acho que a certa altura portarmos os dois numa conversa de empatizar empatizar tu não conseguias tentar valorizar ou tu valorizas intrinsecamente mas não me mostravas não comunicavas que valorizavas a minha experiência da mesma forma porque tu não sentiste isso não me sentia exatamente porque estou a comunicar só me estavas a dizer as coisas portanto eu sei ou tu ao comunicar estavas a dizer olha só eu sinto isso mas não deixavas que a conversa progredisse um pouco mais para além do que nós os dois sentimos percebes tal como há bocado estavas a fazer perguntas abertas até olha o bom exemplo é exatamente se tu me tivesse feito as duas primeiras perguntas refugiados e tu seste fogo isso é mesmo uma merda tipo mas se calhar se eu tivesse não fizeste outras perguntas foi mesmo interessante mas se calhar se eu fizeste já tivesse feito eu não estava à espera eu não estava minimamente à espera estarmos uma hora e vinte a falar sobre refugiados porque eu nunca fiz isso certo mas a questão não é essa a questão é que eu a sexta altura eu tirar isto tudo de mim era muito difícil percebes tipo tudo aquilo que nós falámos foi excelente mas a questão é exatamente essa tu tinhas uma curiosidade genuína era uma tu estavas a sentir isso mas como não terias uma experiência semelhante para fomos procurando construir acima disso mas a curiosidade é mesmo é a experiência é mas enquanto uma foi assim porque tu imagina eu estava aqui e tu mostravas que empatizavas mas fazias uma pergunta para eu chegar aqui percebes enquanto nós os dois aqui a falarmos tu dizias olha eu reconheço mas passo-te a balar aqui na mesma em vez de me passares a balar para outra coisa olha mas como é que isso tu sentes a nível percebes profissional o que é que seja tipo mas tu como é que tu idealizas uma sociedade assim percebes tipo aquele genuíno interesse que tu criaste ali nos refugiados a aumentar a conversa a construir uma conversa sim mas o interesse é muito mais genuíno a saber isso do que os refugiados por exemplo já mas a questão é eu não estou aqui a discutir o teu interesse ou a tua a tua maneira de estar na vida porque eu acho que a tua maneira aliás por isso é que nós somos todos amigos porque nós juntamos-nos e relacionamos-nos sobre os mesmos princípios certo portanto nós aqui todos partimos dessa base a questão é se nós queremos estar aqui a fazer uma conversa para um podcast e nomeadamente vocês os dois a convidar alguém tem essa responsabilidade de subir um pouco fazer-me buscar um pouco mais acima oh panda oh panda eu acho que estamos nesta conversa tipo não faz sentido porque temos duas formas de ver as coisas distintas e não faz sentido eu acho que não não faz sentido não nós concordamos o que eu te estou a dizer que senti foi aquilo que eu te senti a certa altura eu não te sabia mais ou eu estava a contrapor ou eu não sabia o que dizer eu não sei eu não tenho mais a dizer sobre isto pronto não tenho mais a dizer sobre isto está bem você quer que eu te diga o que é? é fudido falar de feminismo com mulheres mas eu não estava a falar porque é estas merdas eu só queria deixar esta frase eu só queria dizer esta frase ele acordou e pensou vamos ter uma mulher no podcast não é a primeira não há de ser a última mas apetece-me dizer esta palavra esta frase eu acho que era giro para concluir um pouco esta discussão não tão mais produtivo pensar naquilo que tu vês e tu todos nós ou nós vemos como tu rias que eu percebi não estava a rir disso é eu percebi esse sorrisinho desculpa continua é que agora tu te vendo na cara ali vejo-te costas aqui vejo-te na cara não estou a rir de mim ele olhou para mim e riu-se dizias que estavas a dizer Catarina como é que tu queres construir uma sociedade melhor? começa aqui eu não tenho propriamente uma resposta lá está mandei esta pergunta para o ar uma coisa que e se calhar junto às duas partes tem a ver e tem a ver um pouco com aquilo que eu falei da palma da mão e da junção eu estive nesta organização internacional dos estudantes e há um momento que eu vou aguardar mesmo é o momento em que eu acho a esperança na humanidade se o quiseres que é eu estou no encontro regional da região do Médio Oriente portanto o que é que tu ouves falar do Médio Oriente nas notícias é guerras conflitos religiões de forma extremista tipo machismo tudo e eu estou lá e estamos na noite cultural que normalmente naquela organização dos estudantes normalmente costuma ser a noite de bebedeira geral de uma bebedeira com todas as bebidas mais agressivas que os balcãs têm para nos dar e é que não te vais lembrar do resto da noite mas ali porque é uma região maioritariamente muçulmana há álcool mas muito menos e estão aquela região e aqueles países estão associados ao conflito todos a dançar juntos homens e mulheres em pé de igualdade falaram e discutiram da mesma forma que dançam juntos de uma forma em que toda a gente se sente abrangida e com uma alegria extrema e com uma compreensão realmente em relação ao outro e tu percebes que realmente as pessoas são diferentes e que tu tens culturas diferentes e tens formas diferentes de viver de dançar de ouvir as músicas e tudo mais mas há alguma coisa que se une às pessoas e eu acho que isto mas tens que ok mas tens que já há uma forma de dizer isso ok já percebi isso é o que eu quero da sociedade um ice cream musical à escola mundial não é um ice cream musical é que a nossa palma da mão cresça tanto que tu não ores para as pessoas que têm piroca como tu ou brancas como tu ou que falem português como tu mas que ores para as pessoas que homens e mulheres e que consigas perceber a diferença nelas a experiência diferente que elas são e possam todas reunir-se desta mesma forma porque é possível ok é uma boa coisa é super esotérico é verdade não estou dizer que não é mas eu vi isso acontecer e há momentos em que tu vês isso acontecer e tu percebes que quando as pessoas realmente se permitem viajar e até a vossa proposta de viagens de estudo a culturas diferentes é um pouco essa a ideia quando as pessoas vão viajar mas não vão para o hotel que é mais ou menos o europeu depois vão fazer uma refeição só porque sim e ver aquele monumento e isso mas realmente com um pouco tu tentaste procurar na Moldávia ou pelo menos te marcou de alguma forma a viagem na Moldávia tu consegues perceber que não há assim tão grande diferente tanto consegues perceber que o esotérico não está aí tão distante basta uma abertura sim, sim, concordo sim, concordo não sei se queres dizer alguma coisa Francisco eu não tens nada teríamos a fazer uma pergunta a todos eu não tenho resposta para isso quer para responder a pergunta eu não tenho resposta não consigo quero isso mas eu como tenho sempre uma perspetiva mais política eu quero um esforço conjunto para que isso exista claramente não vai ser o Zé Hernando de Tasca a fazer tudo pela mão dele não, eu nem estou a falar o Zé Hernando de Tasca imagina eu quero em termos do processo para que cheguemos a este mundo da dança do high school music a escala mundial eu gostava que não tivesse que haver guerras por exemplo não tem que haver tanto conflito para chegar a algum entendimento é por aí para construir Portugal como a Catarina tiveste que dizimar aldeias cidades culturas conhecimento uma coisa que é Portugal que é muito querida de formas diferentes a todos nós para construir todas as todas as comunidades que tens tiveste que exercer a violência seja ela de que forma for eu gostava que o processo para lá chegar não fosse não fosse violência possível pronto só para não dar uma sabermos eu concordo é compreensível porque de facto a Catarina respondeu bem a pergunta e relativamente a este tópico e só gostava de dizer que se quiserem saber porque é que eu fiquei muito iludida e já não quero trabalhar para as Nações Unidas como foi o meu sonho para ir desde os 8 anos de idade me peçam nos comentários para uma reedição pedir ilhas descomentagens é que se não me louvei comentários isto tem-me de furada já perdi duas vezes por isto agora não mas é importante pronto querem comentários digam quem ganhou quem ganhou quem ganhou quem ganhou quem ganhou isso é que é importante saber isto nem ia ficar mas agora vai ficar só para vocês decidirem decidam aí anda lá honestamente é episódio de Patreon ganhou o Castro ganhou o Castro porque ganhas sempre não ganho sempre tranto do teu parente eu me estás sempre a fazer isso mas não ganho sempre eu perco eu perco muitas vezes perdes depois perdes eu próprio dou os meus zel se estás a ver pois pá mas tem que ser ele a atribuir mas tem que ser ele a atribuir comportem-se comportem-se eu hei de morrer e vou fazer o meu caixão eu vou fazer o caixão e me enterrar e vou mandar a atarrar para cima sabes